Uma história maravilhosa, escreveu o primeiro capítulo da temporada deste ano, avançando para a próxima fase da Copa do Brasil. E hoje, não só torcedores do Porto Velho Esporte Clube, como também torcedores do Barcelona. O Barcelona, aquele que surgiu no município de Vilena, no Cone Sul do Estado, e que agora deu uma repaginada, fez pré-temporada no país vizinho, é isso mesmo, na Bolívia. Fez amistosos com clubes importantes que participaram de competições latino-americanas, teve uma boa performance, voltou para Porto Velho e está nos preparativos. Hoje enfrenta na estreia da abertura do campeonato, com o mando de campo inclusive, o Porto Velho Esporte Clube. E esse clássico de hoje, que abre o campeonato, será transmitido com exclusividade na televisão aberta para todo o estado de Rondônia, pela Rondovisão TV. E isso só é possível também porque a gente vem ampliando o nosso time. E o time vai ficando cada vez melhor. Eu queria convidar aqui o meu amigo Jonathan. Ah, mas quem é o Jonathan? É o John John. John John, meu querido, seja bem-vindo à Rondovisão TV. Muito boa tarde. Estou aqui literalmente muito emocionado, John, porque nós, a partir deste ano, vamos escrever um novo capítulo do campeonato rondonense. Que bom ter você comigo. Adilson, muito legal. Na verdade, é uma nova etapa que veio durante a minha caminhada. E ser narrador de jogo de futebol, participar do esporte, muito bacana. E esse convite, estou muito feliz. Então, para você que está em casa aí, essa partida que começa dentro de alguns instantes, aqui direto do estádio Aloysio Ferreira, vamos transmitir um jogão. O Porto Velho, que é atual campeão do estado de Rondônia, nos últimos quatro anos, fez histórias, ganhou três títulos. E o Barcelona, que está de casa nova. Porto Velho, agora, é a casa do Barcelona. Então, Barcelona de Vilhena ficou um pouquinho para trás. Agora é Barcelona de Porto Velho. Você está com um assunto muito importante. É legal que a gente vá passando a informação para a audiência da Band, da Ronda Visão TV em todo o estado. Porque o Barcelona, ele surgiu no Cone Sul do estado. Sim. Aí em Vilhena, onde a Band, a Ronda Visão TV, é 13.1, se eu não estou equivocado. Muito boa tarde a você. Agora, o Barcelona vem com a proposta de ser o Barcelona de Rondônia. De Porto Velho e de Rondônia, né? É um time que foi fundado em 2016, 2017, já com o vice-campeonato, 2018 vice-campeonato. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso na transmissão. Porque um dos fundadores do Barcelona está em campo também hoje, né? Só que está do outro lado. A gente vai falar um pouquinho já sobre isso, sobre essa história. Será que vai ter a famigerada Lei do Reis? Não é em campo, não. Será? Mas é na coordenação de futebol, que inclusive o Batizou, foi o primeiro técnico do Barcelona. Tiago Batizou, um dos técnicos mais campeões do estado de Rondônia. Hoje, como coordenador do Porto Velho Esporte Clube, faz parte da criação do Barcelona. Tem um pouquinho ali, aquele sentimento, mas hoje ele está do outro lado. Sentimento do ex, pode ser que... Mas vai ser jogão, gente. É a abertura, lembrando, Adilson. A abertura do campeonato hoje. Daqui a pouquinho a bola rola. Aqui na Band, Grupo Rondovisão, com Porto Velho e também o Barcelona, que é de Rondônia. Não é só de Vilhena, é de Porto Velho e de Rondônia. Perfeito. Ô, Joãozinho, joga pra mim essa bola aí, por gentileza. Porque hoje na transmissão, atenção, atenção, a partir de agora... Tem baixadinha? Vou liberar... A bola vai rolar. O zap zap da Band, João, João. Bora. Essa bola vai ser sorteada pra nossa audiência, que a partir de agora começar a mandar mensagem no nosso WhatsApp. Padilson, você consegue baixadinha? Vamos, bora ver. Uma, duas, três, quatro, cinco... Invadiu o campo. Pronto. Você tá bom de baixadinha. Então, 99257553, a partir de agora tá liberado. Vale essa bola de futebol profissional pra você. Nós temos também aqui um vale-massagem lá do Alquimia. É um spa urbano, um novo conceito de beleza. Vamos precisar bastante. Porque a tensão é grande. E ainda tem um vale-compras da... Esqueci o nome. Neoquímica. Se não for neoquímico... É um vale-compra aí bom. Vale-compra é bom, né? Vamos lá, Jãozinho. Segura a bola. Eu quero bater um balão agora com o delegado da partida, representando... Bora chamar. A Federação, o Servilho. Servilho, tudo bem, meu querido? Muito boa tarde. Satisfação ter você. Estamos aqui direto do estádio Luísio Ferreira, transmitido pra todo o estado pela Rondovisão TV. Graças a essa parceria que a Federação do Estado de Rondônia estendeu os braços ao Grupo Bandeirantes de Televisão. E a gente faz história mais uma vez. Muito boa tarde. Bem-vindo à nossa transmissão. E a expectativa pra hoje. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, né? Estou aqui como delegado da partida e agradeço essa parceria entre a Rondovisão e a Federação em nome do presidente Aitor Costa. E a expectativa é de um ótimo campeonato, né? Estamos fazendo abertura hoje. Hoje eu estou como delegado da partida. coordenando a parte administrativa da partida. É bom que a gente diga pra nossa audiência também. Nem todo mundo entende a parte burocrática, os trâmites pra realização de um grande evento como esse. Estamos falando de um campeonato profissional e que credencia as equipes a participarem de competições de altíssima relevância, como por exemplo o Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e tudo mais. O delegado da partida tem qual o papel fundamental dentro da organização e do desenvolvimento pra que a gente tenha um espetáculo não só aqui na capital, mas como em todo o estado. Porque hoje o campeonato dá largada e teremos jogos aí no final de semana. Certo. O delegado, ele tem a função de administrar fora de campo. O ato dentro da partida, dentro de campo e o delegado fora. Toda a estrutura física e administrativa, o delegado toma conta disso. Policiamento, ambulância, quem pode ficar ou não dentro do campo, né? Quem vai ficar no campo de jogo, atletas fora do campo de jogo, os profissionais de imprensa, policiamento, ambulância, toda a parte administrativa. Que é tudo de responsabilidade da Federação Rondoniense aqui do estado de Rondônia, que com muita maestria coloca pra girar mais uma etapa do nosso futebol profissional. Campeonato Rondoniense 2024, muito obrigado. Bom trabalho a todos nós e que tenhamos um bom futebol pra que Rondônia seja agraciada com esse espetáculo. Boa sorte pra todos nós. Sejam bem-vindos e que todos que estão nos assistindo desfrutem de um bom campeonato. Você em casa ou aqui no campo, vem pra cá que ainda dá tempo. Muito obrigado mais uma vez. A gente continua em definitivo. Já já vou acionar as nossas equipes. Nós temos hoje aqui a nossa queridíssima Leia, que tá inclusive girando já o estádio pra buscar as informações e sabermos como está a movimentação pra este grande jogo que começa. O apito oficial é três e meia da tarde. O nosso pré-jogo já começou. Aciona a Lena porque eu converso com ela em um minutinho. Tô recebendo aqui o presidente de honra do Porto Velho Esporte Clube, o Maranhão que muito emocionado e muita maestria teve aqui nesse mesmo estádio na terça-feira passada com muita chuva e um grande público e o Porto Velho faz história. Abre esse primeiro capítulo da temporada de 2024, diga-se de passagem, em alto nível, avançando na Copa do Brasil. Maranhão, primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês, à frente do Porto Velho Esporte Clube, têm desenvolvido nos últimos tempos e principalmente pelo que já mostraram, que vieram com muita seriedade pra essa temporada. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês. Parabéns ao grupo Rondovisão por estar cuidando do esporte, por estar cuidando das pessoas. Está mostrando esse excelente trabalho que o Porto Velho vem fazendo e desenvolvendo no estado de Rondônia. Perfeito. Maranhão, explica pra mim o seguinte. Daqui a pouquinho a bola rola em oficial. Vocês fizeram o primeiro jogo oficial nesta temporada na terça-feira e pegaram uma pedreira, porque o Remo é um dos grandes campeões lá do Pará. Tem um grande rival que é o Pai Sanduque. Inclusive, na próxima semana, é o desafio que o Giparaná Esporte Clube vai ter lá na cidade de Giparaná. E aí, agora, vocês já encaram a abertura da competição com um clube que tende a ser uma das revelações dessa temporada, porque a gente tem acompanhado os bastidores e o Barcelona vem completamente reformulado. É um rival que vocês já conhecem na competição, mas a história parece-me que agora é outra. Como é que está a atmosfera do clube, o elenco? Já caiu a ficha sobre essa etapa que vocês venceram na terça-feira? É outra competição? Meio da semana que vem tem outra competição regional, que é a própria Copa Verde. Como é que está essa expectativa? A expectativa é muito boa. A gente sabe que a gente derrubou um gigante. O Remo é um dos grandes clubes da região norte e também do Brasil. O clube com uma estrutura milionária. Tem uma folha salarial de quase mais de um milhão e meio, que isso é o custo todo do Porto Velho durante o ano. Então a gente, de fato, derrubou um gigante. O Barcelona é um grande clube, um grande projeto que está vindo brigar pelo título no campeonato rondoniense. E o Porto Velho está preparado para enfrentar qualquer clube dentro do estado, com muito pé no chão, com muita humildade e com muito trabalho. A gente sabe que o nosso ano é um ano cheio, o calendário. Temos agora, quarta-feira, o nosso próximo adversário, que é o Anápolis. A gente vem muito... Anápolis do estado do Goiás pela Copa Verde. A gente tem que deixar bem claro para a audiência. Isso. Então a gente está trabalhando com muita seriedade e pé no chão. Então a gente vai passo a passo, pensando hoje no Barcelona. Vamos buscar o resultado. A gente sabe das dificuldades que é fazer futebol no estado de Rondônia. E todos os clubes, eles vêm brigando para poder buscar o título. E o Porto Velho, como atual campeão, ele tem que se segurar, tem que fazer o seu melhor, para poder mostrar dentro do campo, porque só lá dentro que a gente consegue ver quem é favorito. Maranhão, Maranhão, não posso deixar de fazer esse questionamento. Nós já sabemos que o adversário do Porto Velho Esporte Clube para a segunda fase da Copa do Brasil já saiu. Eu não acompanhei se a data já foi definida. Já dá para pensar na possibilidade de avançar para a terceira fase da Copa do Brasil? Esse é um trabalho que evidentemente tem que ser feito com muito pé no chão, mas tem que sonhar. A gente precisa almejar algo grande. Eu acredito muito nessa perspectiva também. Se falar de sonho, o nosso projeto foi feito através de um sonho. Era um time amador, o time da Arvásia, que ele veio para poder representar o time da capital. Graças a Deus, hoje nós estamos sendo um dos destaques da capital. Estamos agora representando o estado de Rondônia nas competições nacionais. Então, se for por sonhar, a gente vai brigar sim para passar de fase. A gente vai trazer alegrias. E o adversário é lá do sul, hein? É o Ipiranga, também um time de Série C com uma estrutura maior ou no mínimo igual ao Remo. Então, é pedreira que joga contra os grandes, o Grêmio, contra o Internacional, contra o Juventude. Então, a gente vai pegar uma pedreira, mas a gente está muito focado e vamos trabalhar para representar o nosso estado. Perfeito, Maranhão. E é claro que vocês contam muito com a locomotiva fantasma, mesmo que seja online, pela internet, na vibração positiva, para que esse clube continue fazendo história. Um grande abraço a você. Parabéns a todo o elenco, a toda a comissão técnica, o meu querido amigo Jetson Lobo também. E aos demais integrantes deste clube que ainda está investindo na categoria de base. Esse é um assunto que eu quero falar com você num próximo momento. Um bom jogo. Muito obrigado pela participação. É a Rondovizão TV com a transmissão do Campeonato Rondoniense. E, é claro, trazendo os destaques do Porto Velho Esporte Clube. Obrigado. O grupo Rondovizão está de parabéns. A gente precisa realmente que as pessoas acreditem no futebol de Rondônia. E é excelente trabalho. Parabéns ao Ismael e a toda a diretoria e o pessoal de equipe. Você jogava a bola antes? A gente brincava um pouquinho. Então, vamos ensaiar aqui. Vamos ver se o Maranhão ainda está na vibe. Olha aí, Maranhão. A bola está contigo, meu amigo. Olha aí, rapaz. Ô, meu querido John John. Essa dá para ganhar até gol, hein? Vamos lá. Maranhão, presidente. Se fosse gol do Maranhão, como é que seria o gol indo para o intervalo? Aí que está. Daqui a pouquinho a gente vai falar grita gol. Percebeu, Maranhão. Grita gol, Maranhão. Grita gol. Grita gol. Grita gol. Aqui na Band. A gente volta. Na Nova Lar, temos ofertas incríveis para você. Toda loja em até 12 vezes no cartão. Não perca essa oportunidade. Fritadeira elétrica Unvox, 683,90 vista. Ou 12 de 68,90 no cartão. Lavador Electrolux Essential Care, 1884,90 vista. Ou 12 de 189,90 no cartão. Mesa Capesberg Amora, 2.804,90 vista. Ou 12 de 281,90 no cartão. Nova Lar em Porto Velho. É preço baixo de verdade. Você já escolheu a academia que você vai se matricular? Se matricule-se em uma das unidades da Sena, que você terá acesso a todas. Aqui você conta com uma estrutura ampla, profissionais altamente qualificados e com atendimento impecável. E vale lembrar que todas as unidades com ar-condicionado, venha começar hoje mesmo a mudar a sua vida. Escolha qual plano se encaixa com o seu orçamento. Então venha para a Sena Academia. São seis unidades. Em breve, a sétima unidade na Zona Leste. Ano novo. Novo Hospital Central. Recepções ampliadas com agradável decoração e apresentações musicais ao vivo. Todos os apartamentos reformados e mais acolhedores. Serviços exclusivos de concierge para atendê-lo do jeito que você merece. Alimentação saborosa preparada por equipe com o famoso chefe de cozinha e nutricionistas. E mais, atendimento em novas especialidades e novos equipamentos de ponta. Assim é o Hospital Central, que faz o possível para agradar e curar seus clientes. Por isso você elegeu o Hospital Central o seu hospital. O hospital da sua vida. O amanhã sempre chega. E ele desafia. Tinha uma nova experiência de dirigir. Mais conectada. Mais limpa. Mais segura. Bem-vindo à era da eletrificação. Coíbe do que está revolucionando o mercado. Halo H6. O amanhã chegou. GWM. Hello Tomorrow. O Rondon Cup quer ver você fechar o mês do carnaval de carro zero, moto nova ou com um bolso cheio de dinheiro. Domingo tem um Chevrolet Onix, duas Honda Pop, um prêmio de 5 mil e 40 giros de 500 reais. É carro novo, é um Onix com valor de 75 mil. E ainda, duas Honda Pop e mais 41 prêmios em dinheiro. E o título, só 10 reais. Rondon Cup, contribua com as APAIS e participe. Comprar barato tem lugar certo, espaço da carne. Espaço da carne, melhor lugar de Porto Velho para comprar a melhor carne para o seu dia a dia, para o seu churraso, para a sua família. Super ofertas da semana, válidas de terça, 20 de fevereiro a domingo, 27 de fevereiro. Xambari, 8,99. Bisteca, 24,99. A 100, 19,99. Costelinha Mindinha, 13,99. Costela Dianteira, 9,99. Espaço da carne, na Plácido de Castro, 8.220. Educação, pra gente, é a determinação em fazer mais e melhor. A tranquilidade dos pais quando o dia começa, a autoconfiança de cada aluno quando o ano termina. Bilingue com dupla certificação, princípios com cosmovisão bíblica. Empreendedorismo, pensamento computacional, projetos literários e solidários. Mais valorização da família, mais compromisso com o futuro. Colégio Cristão, mais completo. Conheça Araújo Engenharia, a construtora que te oferece qualidade e compromisso nos seus projetos. E agora com o mais novo residencial Jardins, empreendimento de exclusividade com a CR Brokers Imóveis. O lar onde cada detalhe foi pensado para o seu conforto e satisfação. Quer saber mais detalhes sobre o mais novo empreendimento Jardins? É só escanear o QR Code que está na sua tela. Araújo Engenharia e Jardins. Construindo sonhos e projetando o futuro. É, dá um relacionado. Jair, você vai sair pegando o treino e a gente vai fazer o relacionado, tá? Aí você sai para ele ler. Falta dando sequência aqui a nossa transmissão. É o pré-jogo daqui a pouquinho estreia do Campeonato Rondoniense. Hoje o clássico com o mando de campo do Barcelona. Jogo de abertura enfrentando o Porto Velho Esporte Clube. O Barcelona que começou há algum tempo no futebol representando a cidade de Vilena. Agora com essa reformulação, vem com uma nova proposta. Nas próximas temporadas deve mandar campo aqui na capital do estado. Mas a que tudo indica, eles devem ter uma denominação representativa para o estado de Rondônia. Parece-me que as especulações dizem que deve ser o Barcelona de Rondônia. A gente vai falar muito sobre isso na transmissão do jogo de hoje. Fica com a gente. Muito boa tarde, Porto Velho. Boa tarde, Rondônia. Você está na Band, está na Rondovisão TV. Meu querido amigo John John. Agora nós já temos aqui ao fundo o time do Porto Velho. Que vem a campo para fazer o seu aquecimento e daqui a pouquinho o apito inicial da partida. Quais são os relacionados que nós já temos para a partida de hoje que o Porto Velho já disponibilizou? Adilson. A disposição do técnico Márcio Parreira tem Lucas Bala, Maurício Leal, Luan Viana, Renan, Douglas, Digão, Evan, Cauê, Watman, Wagner, Marco Goiano, Iverton, Edson, Rodrigo Ramos, Alife, Boni, Fernandinho, Alain Rosário, Sorbara, Farinha, Caio, Emerson Bacas e também o Andréu. Esse Bacas é conhecido, hein? Daqui a pouquinho vamos falar sobre a história de todos os atletas do Porto Velho. Um elenco basicamente renovado, pelo menos 50%. Vamos falar sobre o Porto Velho mais daqui a pouquinho, porque agora eu quero acionar a minha querida amiga Lena, que está girando inclusive aqui o estádio Aluísio Ferreira. E vai buscar as informações para a gente lá no vestuário do Barcelona, porque o Barcelona também já está no estádio Aluísio Ferreira. Ô Lena, muito boa tarde a você. A partir de agora, vamos juntos até o final do jogo de hoje acompanhar toda essa movimentação. Seja bem-vinda. Oi Adilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa programação na TV Rondovisão. Pois é, eu estou aqui direto do vestuário do Barcelona, onde a equipe de jogadores que vão atuar neste primeiro jogo já estão aqui nos preparativos, né? A turma já está trocando aí o uniforme, no pré-aquecimento, aqui ó, mostrando para você o que os jogadores fazem antes de entrar em campo. Galera aproveitando também para fazer algumas fotos, troca de chuteira, enfim. Os bastidores que a comunidade esportiva não vê, está por aqui ó, dentro do vestuário do Barcelona, o Índio do Norte. Vale destacar, viu Adilson, que o Barcelona já garantiu aí na sua história dois vice-campeonatos do rondoniense. E esse ano, claro, a busca é maior em defesa aí de conquistar esse título. A gente aproveita para mostrar essa imagem aqui ó, é o seguinte, tem muita fé também nos jogadores, na equipe, todo mundo acreditando e claro, buscando aí da sua forma, acreditando no esporte. A Adilson, aproveitando também aqui que a gente está no vestiário aqui do Barcelona, a gente vai conferir agora também uma reportagem que foi preparada pela nossa equipe, mostrando o treino de toda a equipe de jogadores do Barcelona, que se mudou aqui para a capital de Porto Velho este ano, né? A equipe do Barcelona que é da região do Cone Sul do Estado, mas que este ano já está em Porto Velho, onde fizeram inclusive alguns treinos e, como você bem mencionou, também um pré-jogo oficial na Bolívia. A gente confere agora na reportagem de Ariane Valadares. Momento de preparação e expectativas para quem vai jogar o campeonato rondoniense 2024. Campeonato que foi adiado segundo informações da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Em momentos que antecedem, tem sido de muito treino para o time de Barcelona de Rondônia, que é uma equipe esportiva da cidade de Vilhena e que veio com toda a garra para Porto Velho da Bolívia, onde já estavam treinando por lá e continuam focados para ter êxito em cada jogo. Da equipe do Barcelona de Vilhena, ano passado eu vim fazer parte também como atleta, a gente conseguiu o acesso para a primeira divisão e a gente está num projeto novo, um projeto grande. A gente começou e iniciou a preparação na Bolívia, a equipe do Barcelona, toda a pré-temporada. Chegamos agora há três dias aqui em Rondônia para finalizar nosso trabalho. E é uma equipe nova, uma equipe muito jovem, uma equipe bem qualificada, com jogadores bem rodados. E estamos com o projeto de a gente buscar o topo, né? E assim com todo o empenho de jogadores novos, mas que agarraram os projetos oferecidos pelo time, para que consigam conquistar a tão sonhada vitória. Pois é, Adilson, aí a equipe de jogadores do Barcelona aí já preparados para enfrentar a Locomotiva do Norte neste duelo de abertura do Rondoniense 2024, que passa a ser transmitido a partir de hoje, todo sábado, pela Rondovisão, a TV de Rondônia. Campeonato Rondoniense é aqui na telinha da Bondi. Volto com você, Adilson. Valeu, né? Que maravilha, né? A Rondovisão TV invadindo lá o vestiário do Barcelona, trazendo inclusive também esse preparativo do Barcelona, que começou fazendo essa pré-temporada no país vizinho, na Bolívia. O Barcelona fez dois jogos amistosos, inclusive foi bem sucedido nessas competições, aliás, nesses jogos que ele participou. E, inclusive, nós já estamos aqui no estádio Aliso Ferreira e o Barcelona acabou de subir a campo aqui, ó. A gente vai agora trazer os relacionados, quem vai estar à disposição do técnico do Barcelona para o jogão de hoje. João João, por gentileza, o Barcelona, que é essa grande novidade para a competição, haja vista que ele não participou da última temporada, vai contar à disposição hoje com os atletas aí. É o vice-campeão da Série B, o Barcelona. É verdade, é o vice-campeão da Série B do Campeonato Estadual. O campeão da Série B foi o Vec, que a gente vai falar ainda hoje. Esses dois clubes que tiveram acesso estão de volta à Série A do Campeonato Estadual. Estão de volta. Bora falar um pouquinho. Para, quem é a disposição? A disposição do técnico Joe, né? É o Joe. Joe. Tem o Joe aqui, tem o Joe no Barcelona. O time do Barcelona vem com a disposição, Paulo Miguel Casteldo, Bruno, Santos, William, Rafinha, Porrinha. Olha o nome aqui, Adilson. Eric, Carl, Hulk, Jadiel, Blaston. Dando sequência aqui. Na folha de número dois, nesse evento abençoado aqui na capital, na Luizão. A gente segue com Davi Passos, Marcos Leandro e Yuri, Pedro Renato, Kaique, Samuel, Santiago, Cauê Randel, Santana, Gabriel, Wesley, Schneider e Júlio César. A disposição do técnico Joe. Pois é, o técnico Joe, que inclusive faz a tua estreia na competição profissional do rondoniense. A abertura do campeonato é hoje. A abertura do campeonato se dá, inclusive, aqui na capital, mas tem outros jogos que vão acontecer no interior do estado de Rondônia. Hoje, por exemplo, em Caguão. Joe, Joe, vem comigo aqui, meu queridão. O campeonato, ele começa, evidentemente, trazendo para a galera o espetáculo do futebol que é apresentado hoje aqui no estádio Alíuzio Ferreira. Dicas de passagem, eu ouvi elogios do gramado, cara. Eu acho que, realmente, os dois clubes que participaram e estrearam a temporada profissional aqui, eles não reclamaram muito da condição. Então, eu creio que hoje aqui, do gramado, não podem reclamar, né? Ô, Adilson, vale lembrar, eu acho que é muito importante esse ponto, porque o secretário Júnior Lopes, que é hoje o secretário do estado de Rondônia, que cuida do estádio Alíuzio Ferreira. E está cuidando com muito carinho, porque é jogador de futebol e sabe as condições que tem que o jogador passa ali dentro. Então, o Júnior, com a equipe aqui, né? Eu acho que seria até bacana depois, o Júnior vir falar um pouquinho sobre essa situação, porque teve uma força tarefa para deixar esse gramado desse jeito, junto com a equipe da Seja do Céu. É, muitas perguntas surgem, mas o desafio é grande. E, ao longo da transmissão do jogo de hoje, eu vou trazer algumas informações oficiais que nós temos sobre o empenho da própria federação, do próprio governo do estado de Rondônia e dos demais órgãos competentes e até mesmo os clubes, para que a gente tenha essa harmonia de realizar uma competição que enche os olhos e que resgate esse sentimento de torcida regional, que é o que falta um pouco para o nosso futebol profissional. E que, a partir de agora, com a transmissão da Ronda Visão TV, do Grupo Bandeirantes de Televisão, eu não tenho sombra de dúvidas que a gente vai ter avanços consideráveis. Voltando a falar sobre a nossa transmissão, John, no Zap Zap da Band. Você já tem o Zap Zap da Band? Pode mandar áudio também no Zap Zap ou não? Não, só mensagem de texto. Só mensagem, então. Escreva aí, digita aí. Coloca seu nome, seu bairro, a sua cidade. A filha ganha essa bola muito bacana aqui, ó. Nós temos o sorteio ao longo da transmissão de hoje. E temos também um vale-massagem lá do Alquimia, o novo conceito de spa urbano. E ainda um vale-especial da Rondoquímica. Pra você comprar produtos de limpeza. Vamos lá, pra aquela pausa rápida? Bora. Daqui a pouquinho, quem vai gritar gol? Gritar gol. Vamos fazer aposta. O primeiro gol oficial do campeonato vai ser de quem? Queremos saber, viu? Nem o Al... A bola tá contigo. A gente não pode falar. Nem você. Eu tava esquecendo. Hoje também tem rodada lá em Cacoal, correto? Cacoal. Daqui a pouquinho a gente traz a agenda do Campeonato Estadual. Hoje, à noite, em Cacoal. E amanhã também tem jogão. E a gente vai trazer já já a agenda do Campeonato Rondonense de Futebol 2024. Vamos nessa. O intervalo é rápido e você tá na Rondovisão TV. Tá na Band. A gente volta já. MS Panificação. Venda de produtos para panificadoras, pizzarias e confeitarias. Tudo que o seu negócio precisa. Aproveite as ofertas do mês. Margarina Melha, 14 quilos, 50% gordura, R$ 114,90. Margarina Elogiata, 15 quilos, 70% gordura, R$ 129,90. Recheio Forneáveis ao leite ou branco, R$ 25,90. MS Panificação. Trabalhando com excelência. Se você precisa do diploma de conclusão do ensino médio para entrar na faculdade dos seus sonhos e ingressar no mercado de trabalho, então preste atenção nessa oportunidade. Vem aí a semana do Provão Interação, que será realizada de 1 a 6 de março de 2024. Todas as provas estão com 50% de desconto. Aproveite essa oportunidade e acelere o seu futuro. Faça sua inscrição com desconto de 50% em todas as provas. Provão Interação, 22 anos. A experiência faz a diferença. Só na semana do esportista da Gazin, você compra toda a loja em 12 vezes no carnê. Moto G 34, 12 de R$ 114,90. TV Samsung, 50 poragadas, 12 de R$ 254,90. Air Fryer Mundial, 8 litros, 12 de R$ 82,90. E ainda toda a linha de móveis, colchões e estofados em 15 vezes no carnê. Aproveite a semana do esportista na Gazin. Qualidade nas suas lentes. Hoje eu venho apresentar para vocês uma indústria com tecnologia avançada. Connect Lentes. Utilizamos na fabricação que tem de mais moderna em maquinários importados da Alemanha. E até mesmo inteligência artificial para oferecer lentes mais finas e de fácil adaptação. A gama de opções das lentes Connect é completa. Temos uma lente para cada necessidade. Para você adquirir sua Connect Lentes, procure seu oftalmologista e vá até sua ótica de preferência. Ano novo. Novo Hospital Central. Recepções ampliadas com agradável decoração e apresentações musicais ao vivo. Todos os apartamentos reformados e mais acolhedores. Serviços exclusivos de concierge para atendê-lo do jeito que você merece. Alimentação saborosa preparada por equipe com famoso chefe de cozinha e nutricionistas. E mais, atendimento em novas especialidades e novos equipamentos de ponta. Assim é o Hospital Central, que faz o possível para agradar e curar seus clientes. Por isso, você elegeu o Hospital Central o seu hospital. O hospital da sua vida. Querendo dar um ar mais moderno para a sua casa? Aqui na JJ Materiais de Construção você encontra Pisos, tintas, pincéis, telhas. Vamos conferir as ofertas? Revestimento de parede branco R$ 26,90. Argamassa C2 R$ 25,90. Telinha, R$ 2,44 por R$ 50, R$ 21,90. Avenida José Vieira Caula, 6312, entre Daniela e Mamoré. Então não perca tempo e venha para a loja mais completa em materiais para construção. Temos deliciosos sanduíches, suco naturais, vitaminas, caldos variados e a nossa deliciosa pizza no formalene feita com massa de batata e ingredientes de qualidade. Você precisa experimentar. Vem conhecer a bonificadora que só faz gostoso. Avenida Jato Arana, 4756 Nova Floresta. Temos delivery para toda a cidade. Entre em contato 6999967-6607. E hoje eu estou aqui no Rei das Baterias, revenda autorizada Moura, com os melhores preços da cidade. Contamos com a maior variedade de baterias à pronta entrega e com especialistas na hora da instalação. Baterias automotivas, estacionárias, náuticas, tracionárias e para motos de alta e baixa cilindradas. Venha conhecer nossas promoções. Toda loja em até 10 vezes nos cartões de crédito sem juros. A entrega a domicílio é rápida e gratuita. Rei das Baterias e Moura, a melhor escolha. Deu bom no Thaimax! É, tem cada oferta no Thaimax e você nem pensa em perder, hein? Perneu suíno com pele, 12,98. Brama lata, 269 ml, 2,59. Assim bovino, 18,98. Guaraná toxaua, 2 litros, 4,69. Café caboclo extra forte vácuo, 500 gramas, 14,79. Contra filé, 31,98. Até segunda. Vem você também pro Thaimax! Abunã com Gonçalves Dias. Olaria! Nesse Carnaval, a alegria está garantida aqui no Alquimia. Para celebrar a folia, aproveite os nossos combos de Carnaval. Para celebrar a folia, aproveite os nossos combos de Carnaval. Vamos deixar você no ritmo da folia. Tem combo pra deixar você sequinha para o Carnaval. Tem aquele pra deixar você com os pelos douradinhos. Tem combo pra quem deseja relaxar. E ainda temos as famosas trancinhas pra você curtir em alto estilo. Vem pra nossa folia Alquimia Spa Urbano. Sua beleza em equilíbrio. Pois é, já estamos de volta com a transmissão da Rondovisão TV. Estreando simultaneamente com o Campeonato Rondoniense. Esse trabalho de externa de levar as emoções do futebol pra você, torcedor, aí no conforto da sua casa. Seja pela nossa transmissão pela televisão aberta. A Rondovisão TV pande em todo o estado de Rondônia. Como também pelas nossas plataformas digitais. Aproveite pra se inscrever no nosso canal no YouTube, Rondovisão TV. Assim como também Facebook, Instagram. E a participação, a interatividade com o nosso departamento de jornalismo e também com o conteúdo. Você pode mandar o seu WhatsApp pro 992575153. Hoje tem sorteio aqui, tá? Tem uma bola muito legal de futebol oficial. E tem também um vale-compras lá da Rondoquímica pra produtos de limpeza. E mais uma massagem relaxante oferecida pelo Spa Urbano. É um novo conceito de beleza, o alquimia. Combinado? Olha, estamos aqui direto do estádio Aloysio Ferreira. Daqui a pouquinho a bola vai estar rolando oficialmente, tá? O primeiro jogo do campeonato é Barcelona e Porto Velho Esporte Clube com exclusividade de transmissão da Rondovisão TV. Nosso abraço especial à presidência da federação, em nome do Heitor e toda a sua equipe. A todos os dirigentes dos clubes profissionais aqui do estado de Rondônia, que prontamente atenderam e prestaram essa solidariedade com a população de Rondônia. Porque nós estamos potencializando o futebol profissional. E é claro que é o poder público também que, de alguma forma, tem contribuído pra que a gente possa exercer esse nosso papel de informar a toda a população. No interior do estado, hoje tem jogo lá em Cacoal e amanhã tem em Jiparaná. Quem está em Jiparaná agora é a nossa queridíssima Ellen, que fala do jogo de amanhã e, consequentemente, também das expectativas pro espetáculo que vai ser realizado hoje na cidade de Cacoal. Oi, Ellen, tudo bem? Boa tarde. O Jiparaná também tá preparado pra estrear na competição, Ellen? Muito boa tarde, Adilson, a você e a todos que acompanham a nossa programação. Olha, já estou aqui no estádio Biancão e, como Boas de Paranaense, com uma grande expectativa pra acompanhar o jogaço de amanhã, viu? A equipe que está preparando o ginásio pra esse grande jogo ainda está por aqui. Nos últimos preparativos, limpeza de campo, também das arquibancadas. E, é claro, junto comigo está o diretor de marketing e comunicação, Lucas Vinícius, que representa o Jiparaná Futebol Clube. Conta pra gente dessa expectativa pra estreia de amanhã, Jipa entra em campo contra o Genos. Coincidência ou não, sorte ou não, mas, Adilson, nas últimas edições do campeonato, Jiparaná tem estreado aí contra o Genos, né? E, é isso mesmo? Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, Helen, a gente está aqui, expectativa mil, né? Porque ansiedade, eu falo tanto da torcida como da diretoria, também dos jogadores. Hoje pela manhã estive aqui acompanhando o último treino, aquele treino recreativo, antes desse jogo importante contra o Genos. O Jiparaná começou sua preparação aí, praticamente, dia 15 de janeiro. E, hoje, estamos prontos pra esse jogo inicial no campeonato rondoniense, essa estreia. E, é bem curioso, né? Porque, quem me lembre aqui, os últimos três campeonatos, nós estreamos aqui, contra o Genos, aqui no Estádio Biancão. Agora, o Jipa, ele entra em campo, né? Participando aí do campeonato, com grandes jogadores também, né? Ó, sim, esse ano nós estamos com um elenco bem qualificado, destaque, desde o banco, pra o Omar Feitosa. O Omar Feitosa, ele, a gente que é aqui ao Futebol, há bastante tempo, ele foi preparador físico do Palmeiras, 10 anos, ele já trabalhou como auxiliar técnico de grandes treinadores. E, em campo, dentro dos destaques, eu posso falar sobre o Rafinha. Rafinha, que jogou no Flamengo, teve uma boa passagem pelo Flamengo, já jogou no Bahia, e, hoje, está aqui, defendendo a camisa aí do Jipa Araná Futebol Clube. Olha, agora, o Genos já divulgou os relacionados. Jipa faz um mistério aí, pra quem, né, está relacionado pro jogo de amanhã. Como é que está sendo? Ó, é, o nosso elenco esse ano, do Jipa Araná, 28 jogadores. Então, praticamente, 5 jogadores ficarão de fora da lista, né? Mas, assim, eu só estou aguardando aí o do marketing, né, aguardando aí o professor Omar passar pra gente. Acredito que hoje à noite tem uma pré-eleção, então, hoje à noite, ele vai estar passando essa lista final dos atletas selecionados pra esse jogo de amanhã. Tá certo, muito obrigada, viu? Ah, Dilson, o jogo do Jipa acontece amanhã aqui no Estádio Biancão, a partir das 3h30 da tarde. Mas, é claro, um grande espetáculo também está marcado pra acontecer na cidade de Cacoal, entre o time cacoalense e Vec, no Estádio Aglair Tonelli. O jogo acontece hoje à noite, a partir das 7h. Nossa equipe também esteve acompanhando aí o lançamento da camisa do Genos. E a gente acompanha nessa matéria completa. O jantar foi uma forma de juntar todo o elenco do time do Genos para a apresentação do uniforme que vai ser usado para o mais esperado campeonato rondoniense 2024. Nós resolvemos fazer de forma simbólica, não é, o lançamento da camisa oficial 2024, com um jantar especial aos nossos atletas, diretores e alguns amigos. Não estamos fazendo nada pomposo, apenas para iniciar, vamos dizer assim, essa caminhada, com uma integração positiva entre atletas, comissão técnica e diretores. Então a gente resolveu promover esse jantar aqui para integrar mais a nossa equipe. E com todo o elenco empenhado no campo, mas também de ir além, e trazer esses momentos juntos antes de irem para essa corrida pelo título estadual. A gente pode se unir mais, sabemos que teve um grupo muito bom, tem um ambiente de trabalho, e espero fazer um bom jogo lá. Tenho total certeza que a gente está bem confiante que a gente vai trazer os três pontos para casa. Um momento muito bom de familiarizar ainda mais a nossa convivência diária que está aqui, desde o início da pré-temporada, dos jogadores que começaram e os jogadores que chegaram. Então é uma forma de ter uma socialização entre eles diferente da do campo, que é uma cobrança diária. Então isso aqui é um ambiente muito bom, na qual também eles vão vivenciar, ver o uniforme que iremos usar. Isso vai ser muito bom e a diretoria está de parabéns por isso. Esteve presente representantes da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, sobre essa disputa dos times que irão se enfrentar no campeonato. E além disso, enfatizo a parceria da Rondovisão, a TV de Rondônia, em ser a emissora oficial rondoniense deste ano. De fato, agora é o momento que os clubes todos estão muito focados, o campeonato vai ser bastante disputado este ano. Estão aqui prestigiando os gêneros com o lançamento da sua nova camisa. E espero que, agora com a cobertura da Bande, inclusive, seja um campeonato muito bom. A Bande chegou para somar, chegou para brilhantar mais ainda nessa crescente que eu falei anteriormente do futebol de Rondônia. Hoje, nossos patrocinadores terão uma visibilidade muito maior do que vínhamos tendo. Estamos em um acrescente de absolutamente tudo no futebol de Rondônia, seja de mídia, de aceitação, de retorno para os nossos patrocinadores. E a Bande vem para somar, para brilhantar. A Bande está em um acrescente nacional, transmitindo vários estaduais, como, por exemplo, eu cito o Campeonato Carioca, que é um dos maiores do Brasil. E hoje estamos aqui em Rondônia com uma enorme alegria, trazendo a Bande para somar, para somar no estadual, para agregar as marcas, para trazer um valor ainda maior ao produto futebol no estado de Rondônia. Preparem-se para vibrar, torcer e se surpreender, pois o Campeonato Rondoniense 2024 chegou para agitar o coração dos apaixonados pelo futebol. E pensando nisso, que a Bande veio para transmitir tudo o que acontece para essa temporada, como fala o diretor da Rondôvisão. E claro que esse momento é super importante para a Rondôvisão TV, agregar todo esse evento, esse grande evento esportivo, trazer todo esse conteúdo para a nossa grade de programação e entregar no conforto da casa do nosso telespectador. Então, para a gente é uma honra fazer parte desse momento histórico para a Bande, para a Rondôvisão, afiliada à Bande aqui em Rondônia. E claro, para a Federação de Futebol também, agradecer o presidente Heitor Costa, o vice-presidente Alexandre Casagrande, o diretor administrativo Fabrício, e dizer que nós vamos fazer um grande trabalho. Então, você pode acompanhar, ficar de olho aqui na tela da Rondôvisão TV, que você vai ver todos os momentos, todos os treinos, você vai acompanhar aqui e ficar informado sobre o futebol rondoniense. Fãs e entusiastas do futebol rondoniense podem esperar por uma temporada emocionante, com o campeonato prometendo momentos épicos, que vai ser transmitido pela Rondôvisão, a TV de Rondônia. E, pois bem, a história do Genos, que também está se preparando fortemente, entra na competição em busca de mais um título do campeonato estadual. Nós teremos esse final de semana a abertura do campeonato com três palcos. Nós teremos aí também o outro clássico que vai ser realizado amanhã. E em Cacoal, hoje à tarde, o Aglair Tonelli é palco de abertura também da competição. E tudo isso... E tudo isso só é possível... A Ação TV nos conta um pouco de como foi esse trabalho de você juntar, Ismael. Nós tivemos aí um trabalho forte de conscientização da federação, dos clubes como um todo, são seis clubes que participam, do poder público e da própria iniciativa privada. Isso é um trabalho de muito diálogo, acho que é por isso que o resultado já começa a ser maravilhoso. É isso, Adilson, boa tarde pessoal. É um trabalho grandioso, como você falou, de bastante diálogo. Muito obrigado, graças à credibilidade da Band, dessa marca forte, iniciamos essa parceria com o presidente Heitor Costa, juntamente com toda a diretoria da federação. O Maranhão do Paulo, Roberto, o presidente do Barcelona, mandar um abraço para ele, estar assistindo através do YouTube lá em São Paulo, acompanhando todo esse show de transmissão aqui da Band. E também agradecer, claro, ao Júnior Lopes, secretário, que deixou o estádio apto para ter essa partida aqui. Então, é uma união de forças, de várias pessoas, de várias entidades, empresas, para poder a gente conseguir entregar esse trabalho hoje, Adilson. Perfeito, isso se deu justamente porque houve uma discussão intensa em prol do crescimento do futebol. O Grupo Bandeirantes já tem a sua essência como sendo o canal do esporte. Aqui em Rondônia não vai ser diferente. Nós, eu tenho absoluta convicção, Ismael, de que vamos ser um divisor de águas. O campeonato que se tornou profissional por volta dos meados da década de 40, e acabou entrando como futebol profissional e começou a credenciar os clubes para competições importantes lá nos anos 60, a partir de agora vai ter uma outra história, porque o próprio responsável pelo Genos falou na reportagem, a vitrine que se dará para os investidores dos clubes. A próxima temporada, o poder de negociação acaba sendo muito maior. E o público de casa, que acaba tendo também condições, nem todo mundo tem como vir ao estádio, vai poder ver o espetáculo por aqui. É isso, Adilson. É unir essa força toda, atrair novos clientes, dar visibilidade. Nosso objetivo é ampliar ainda mais a visibilidade do esporte, através da Band, claro, desse canal do esporte. E a gente vai conseguir, para o ano que vem, fortalecer as parcerias. Quero aqui também pedir o apoio dos empresários. Acreditem no nosso trabalho, acreditem na nossa transmissão. Eu estava assistindo a transmissão nos bastidores ali, está muito bom. A gente tem uma interação, temos cinco câmeras no estádio, temos links em Giparaná. Uma interação muito dinâmica essa transmissão. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir ampliar e dar maior visibilidade das marcas que estarão aqui com a gente nessa transmissão. Perfeito, Ismael. Muito obrigado. Bom, daqui do centro do palco do espetáculo do estádio Aluísio Ferreira, eu vou para a arquibancada, porque o meu querido amigo Sérgio está lá no meio da galera, onde todos nós também queremos estar. Ô, Sérgio, e o clima aí? A Locomotiva Fantasma está otimista para o jogo de hoje, Sérgio? Eu estou na Band, Adilson. Estamos aqui no meio da torcida aqui do Porto Velho, a Locomotiva, o nome da organizada Locomotiva Fantasma está pronta aqui, esperando aí o Porto Velho Esporte Clube entrar, inclusive tentando aí justamente esse título aí do campeonato Maldoniense. A organizada tem como nome Locomotiva Fantasma, fazendo jus aí o nome do Alcunha, que é o apelido que é dado ao Porto Velho Esporte Clube, que é o Locomotiva do Norte. A torcida está super preparada, inclusive pronta para poder atuar. Vamos conversar aqui com alguma equipe da equipe aqui, para tudo esse aqui. Amigão, como é que o nosso está tudo preparado aí para poder fazer a torcida no Porto Velho? Não entendi a pergunta. Está tudo preparado para a torcida? Preparado, já já preparada a nossa torcida aqui maravilhosa, a nossa taranga top. Já já, com certeza, nós vamos ser o número 12 de campo e o Porto Velho vai sair com mais essa vitória. E como é que vai ser o ritmo aí? Vamos ver o ritmo aí, então. Vamos lá, então. Porto Velho Esporte Clube. Vamos lá. Lê, 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 Lê! Lê, 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 Lê? Lê, 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 Lê. Lê, 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 Lê. Lê, 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 Lê. E ative aí. E Adilson, é com você, meu irmão. Aqui por enquanto, se for, dependendo da torcida organizada, Pôrto Velho vai sair com resultado positivo, Tá todo mundo preparado, confiante no resultado Adilson, é com você Ô Sérgio, que atmosfera, que clima maravilhoso Cara, a locomotiva fantasma Que é a torcida do Porto Velho Esporte Clube Embora hoje o mando de campo seja do Barcelona Esporte Clube A gente vê que o maior público presente até o momento Acaba sendo do Porto Velho Haja vista que é a cidade do Porto Velho Haja vista que o Porto Velho também vem nesse momento Que já estreia com vitória na Copa do Brasil Mas o Barcelona chega e chega muito forte Dependendo do que ele apresenta em campo hoje Essas coisas começam a mudar nas próximas rodadas John John, a gente vai fazer uma rápida pausa Vou chamar mais uma vez o Zap Zap da Band 992575153 Tem sorteio de prêmios pra você Faz um Zap e vem com a gente Porque daqui a pouquinho o apito vai ser inicial Vai ser decisivo Eu quero saber quem vai gritar Gol A bola vai rolar já já Se prepara aí em instantes Abertura oficial do Campeonato Rondoniense de Futebol 2024 Direto do Aluizão na capital rondoniense Pra todo o planeta também E sabe por quê? Eu tô Na Band Até já Pensou em viajar? Vá de Amatur O melhor serviço de transporte de Rondônia Viajar de Amatur está cada vez melhor Ampliou sua frota agora atendendo Jiparaná, Humaitá, Matupi, Apuí, Guajará, Rio Branco, Lábria, Manaus e Boa Vista Durante toda a sua viagem você conta com TV digital, ar-condicionado, leito master e Wi-Fi Para você ter muito mais que uma viagem e sim uma experiência com Amatur Amatur há 33 anos trilhando caminhos pela Amazônia Parabéns Planalto pelos seus 25 anos É isso mesmo, 25 anos de muitas conquistas e um excelente trabalho Estamos muito felizes em passar mais um ano oferecendo os melhores produtos e o melhor atendimento Junto com a nossa equipe fizemos da nossa empresa uma referência no mercado E é de suma importância agradecer a cada colaborador por esses anos de serviço prestado Obrigado a todos Para agradecer você, cliente, neste aniversário da loja É você que ganha um presente São dezenas de produtos aguardando você aqui Venha celebrar mais um aniversário conosco Barato, 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 barato Irmãos Gonçalves é um barato Barato, 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 barato Irmãos Gonçalves é um barato Açúcar Cristal Barral com 2,5kg, Lava Roupas em pó Concentrado Tixã IP 400g, 4,48kg Carne, suína, Nutribras Embalada a paleta Pernilombo 13,48kg Frango Congelado Avinorte 8,45kg Uva Vitória Embalada 500g, 8,98 Só tem segunda para todas as lojas Agora em Porto Velho você já pode contar com a sua nova loja de piscinas Para comemorar esse marco tão importante Você está convidado para o nosso feirão de inauguração Splash Piscinas Que acontece nos dias 23 a 27 do 2 Aqui na Rio de Janeiro 5265 Piscinas com até 30% de desconto E detalhe, na compra da sua piscina Você ganha 4 mil reais em acessórios para montar a sua piscina Do jeito que você sonha Vem ser Splash também A melhor condição já vista para você sair de Jeep Zero É aqui na Javiera Jeep Linha Jeep com preço de nota fiscal de fábrica Mais até a tabela FIP do seu usado Jeep Mais taxa a partir de 0,99 Mais IPVA 2024 grátis É isso mesmo Você leva linha Jeep com preço de nota fiscal de fábrica Mais até a tabela FIP no seu usado Jeep Mais taxa a partir de 0,99 Mais IPVA 2024 grátis Somente até 14 de fevereiro Javiera Jeep Paz no Trânsito começa por você Chama Didio Didio é sensação no coração de todo mundo Didio é refrescante original É sim Tá na rua, tá na feira, tá na beira, tô madeira Tu é doido, Didio é legal que só Didio é nosso Didio é todo nosso Didio gelado deixa a gente apaixonado Sabor incomparável, vem correndo, vem provar Didio é nosso, Didio é todo nosso Didio, Didio é nosso Folia de ofertas Pode contar sempre com a Pemasa Ofertas espetaculares em produtos e serviços Pneu Kelly Edit Touring 2, 16570R13 para Gol e Uno, 307,70 no Pix Pneu Hunglet Workhorse Com componente de soja 265,60R18, 12x de R$102,90 no cartão No Pix fica mais barato ainda Promoção, folias de ofertas Válida enquanto durarem os estoques na Pemasa O seu revendedor oficial goodia Paz no trânsito começa por você Só na semana do esportista Tagazin Você compra toda a loja em 12x no carnê Galaxy A15, 12x de R$119,90 TV Samsung 50 polegadas, 12x de R$254,90 Air Fryer Mundial 8 litros, 12x de R$82,90 E ainda toda a linha de móveis, colchões e estufados em 15x no carnê Aproveite a semana do esportista Nagazin Ano novo Novo Hospital Central Recepções ampliadas com agradável decoração e apresentações musicais ao vivo Todos os apartamentos reformados e mais acolhedores Serviços exclusivos de concierge para atendê-lo do jeito que você merece Alimentação saborosa preparada por equipe com o famoso chefe de cozinha e nutricionistas E mais, atendimento em novas especialidades e novos equipamentos de ponta Assim é o Hospital Central Que faz o possível para agradar e curar seus clientes Por isso você elegeu o Hospital Central o seu hospital O hospital da sua vida Ferreira na capital do estado de Rondônia Um jogão de bola onde marca a abertura do campeonato rondoniense de futebol 2024 Duas equipes que se enfrentam nessa competição Que tem um bom período E você vai acompanhar todas as emoções Aqui no Grupo Rondovisão Aqui na Band Ao meu lado Adilson Norato O pré-jogo foi sensacional E a bola vai rolar Arbitragem já já também A gente traz Adilson, boa tarde Fala Adilson, tudo bem? Boa tarde mais uma vez a você A grande audiência da nossa Rondovisão TV Eu não posso esconder, cara A minha emoção de estar hoje aqui na cabine agora Vendo as imagens da Band A apresentação inclusive da arbitragem ali, né John? Bora trazer a escalação desse timaço que vai conduzir esse jogão Adilson? É, são os mais ovacionados pelo público, né? Bom A arbitragem de hoje no comando Angleilson Marcos Vieira Monteiro Que é árbitro da CBF Assistente 1, Tiago Ferreira Que é da Fer E assistente 2, Márcia Caetano Também da CBF Apita grandes jogos, viu? Ela faz parte de grandes jogos aí Nas competições nacionais pela CBF É, a Márcia é uma grande protagonista, né? Que representa muito o norte do Brasil Nas competições nacionais A gente fica muito orgulhoso disso também De saber que não só temos atletas Como também profissionais da área administrativa Técnica Perfeito Do futebol, John Quarto árbitro Pedro José Lima Torres Eles vão conduzir esse jogaço Jogaço que de um lado tem Porto Velho O atual campeão do estado de Rondônia Do outro lado, o Barcelona Tá de casa nova Tá na capital rondonense agora Um time que surgiu, né? No Cone Sul, em Vilena E a gente vai falar um pouquinho já Porque vamos trazer a escalação do Barcelona Que é a mandante desse jogo, Adilson O Barcelona que inclusive, ô John Ainda não subiu a campo O Porto Velho Como vocês podem observar nas imagens Já está ali Apostos A arbitragem também ok O Barcelona ainda não subiu a campo Isso nos preocupa um pouquinho, John Faltam três minutos para o apito inicial E quem, pelo menos, eles já escalaram Para esse jogão de bola Foi só a gente falar Eles vão surgindo na tela da Band, hein? Bora, escalação do Barcelona Pablo Miguel É o goleiro, camisa um Lateral O Casteldo Lateral direito, camisa dois Bruno Santos É o zagueiro Camisa três William William Volante, camisa quatro O Rafinha, meio campo Camisa cinco Lateral esquerdo Lateral esquerdo Porrinha Porrinha Chama assim Porrinha Porrinha Para ficar mais aceitável a pronúncia É, porrinha Camisa seis Eric Camisa sete O camisa oito Meio campo Carro Que é centroavante O Jadiel Que é o meio campo Camisa dez E o Bledson Camisa onze O time do técnico John Escalado Para a abertura do campeonato rondoniense Edilson E lembrando que o time do Barcelona Tende a ser uma grande promessa Para essa competição Até porque a pré-temporada deles Chamou Aqui tudo indica Que eles tiveram dois amistosos Com equipes De alto nível Que competem Inclusive Em disputas Latino-americanas Foram bem assim Fizeram uma boa apresentação E aí vieram para Porto Velho Continuaram o preparativo Vai ser o primeiro jogo Aqui Na capital do estado Inclusive mandando o campo Vamos ver o que vai acontecer Nisso aí, hein O técnico do Porto Velho Também escalado Bora trazer já Porque em instantes A bola rola Goleiro O Digão Número um Lucas Bala Lateral direito Com a número dois Maurício Leal Zagueiro Número três Renan Zagueiro Número quatro Felipe Sorbara Com a número cinco Na verdade Deixa eu reposicionar Aqui essa escalação Comecei a ler aqui Mas a escalação Do Porto Velho Aqui não é essa Tá aqui no Sim Sim Eduardo Noventa e quatro O queridinho da torcida Emerson Bacas Esse é o momento das fotos Ali oficiais Nós estamos em três horas e trinta minutos Vai começar o espetáculo Afinal de contas É a primeira transmissão da Rondovisão TV O Grupo Bandeirantes A Rondovisão TV A partir de hoje Até o final do campeonato Vamos transmitir então Todos os jogos da competição De acordo com o acordo Que foi firmado com a federação Aqui do estado de Rondônia Só dar um destaque aqui Pro Porto Velho Será que nós teremos hoje Em campo O São Digão Porque o cara fechou O gol na terça-feira Tá com a moral lá em cima O Adilson Que legal a história do Digão Nos bastidores A gente vendo Um pouquinho ali Teve Perdas na família O lado emocional Então A gente vê que o esporte O futebol Não é só ali dentro Tem toda uma vida Um contexto Muita gente acabou não acompanhando Isso que você está relatando E ao longo da transmissão Gostaria que você compartilhasse Com a audiência da Band Que realmente é uma É um momento de emoção E superação Que ocorreu na terça-feira Passada aqui E vai começar o jogo A bola vai rolar O primeiro jogo Do campeonato rondoniense De futebol 2024 De um lado O clube mandante Hoje Mandando seu jogo Agora aqui no estádio Na capital rondoniense O Barcelona Com o uniforme Com as cores do Barcelona Mesmo Da Espanha Né Do seu lado direito Do seu lado esquerdo Com o uniforme branco A equipe do Porto Velho É o atual campeão Do estado de Rondônia Então Um jogo que promete A abertura do campeonato Nesse momento Acontecendo Aqui no Aluizão Bora pro tempo A previsão do tempo Tá um pouquinho fechado Né O sol tentou sair Não conseguiu O calor também tentou Mas tá ventando Aqui o tempo Tá bom aqui na capital De alguma forma Acaba contribuindo Pra performance Do atleta também Principalmente o Porto Velho Que vem de um jogo Muito intenso Realizado na última terça-feira Ele teve quarta Quinta e sexta Pra descansar basicamente Mas dentro desse período Tem treinamento Mas faz parte do ritmo De jogo Que eles precisam adquirir Até porque a temporada Vai ser intensa Porto Velho volta a campo Na próxima semana Pra mais uma competição Muito difícil Que é a Copa Verde Então tem que estar preparado E é assim que a banda Vai tocar Vai apitar A bola vai rolar Marcos Monteiro Já tá por ali Ele que foi E desempenhou Uma boa arbitragem Nos últimos anos aqui Tem desempenhado Uma boa arbitragem E não é atoa Que tá hoje Aqui nesse jogão Na abertura do campeonato Ainda hoje Em Cacoal A bola também rola Amanhã tem jogo Em Giparaná E as informações Durante toda a semana Você vai acompanhando Aqui na Band Com toda a nossa equipe Bola rolando No Aluizão Começa o campeonato Rondoniense 2024 Jogão pra você acompanhar Já vai mandando mensagem O WhatsApp aí Pra gente Que tem sorteio Viu É Também já manda pro vizinho Alô Zona Leste da capital Alô Zona Sul Toda a região Alô interior de Rondônia Dizendo pra gente De onde você tá assistindo Vem Barcelona Bola na frente Aos poucos Vamos identificando Jogador por jogador Pela frente Número 11 O Blackton Blackson Volta atrás Com o zagueirão Bruno Santos Barcelona vai tocando a bola Nesse comecinho de jogo Invertida de bola Tentando na frente Por ali tá O lateral esquerdo Da equipe do Porto Velho Cortou Douglas Volta com o Fernandinho Vai tentando sair Todo começo de jogo Adilson é tenso né E esse daqui Não pode ser diferente Que é a abertura Da competição E o Barcelona Que fez toda a sua fase De preparação No nosso país vizinho Aqui na Bolívia Vem com um projeto Muito bacana Pra capital Aos torcedores Os amantes do futebol Recebam de braços abertos Viu Barcelona Aqui na capital Também já contamos Com dois times né Que é o rondoniense E também o Genos É verdade João Inclusive já tivemos Outros momentos Com mais representatividade Mas felizmente Por motivos Que impossibilitam A realização Da infraestrutura Porque embora não pareça Mas o futebol profissional Ele requer investimentos Bem significativos Não é pouco né E acaba que lamentavelmente Fica difícil Por isso que a Ronda Visão TV Entra agora na disputa Até pra viabilizar A possibilidade do investimento Da iniciativa privada Eu tenho absoluta convicção De que na próxima rodada Na próxima rodada No segundo turno principalmente Nós já teremos aí investidores De forma diferente Vendo o futebol Aqui no estado de Rondônia Olha nós temos aqui Um grande gramado Viu John Eu falava com você Lá há poucos instantes No nosso pré-jogo E a gente observa Que a bola tá rolando legal E por falta de palco Pra esse show Não vai ser falta não Palco tá preparado Tá preparado Vem tocando Porto Velho Maurício Leal Zagueirão Não jogou na Copa do Brasil Mas tá de volta ao time Daqui a pouquinho A gente vai falar sobre o Ramos Também esse lateral Direito da equipe do Porto Velho Que tem passagens Por grandes times No cenário nacional Lateral Arremesso Pra equipe Da Locomotiva do Norte Estamos aqui Junto com o James Sorbara Ramos já com ela Volta atrás com o Maurício Ferreira Nesse momento Porto Velho Por ali o Iverton Bem fechado Bem fechadinho A equipe do Barcelona Atrás Esperando a equipe do Porto Velho Para um Presença aos poucos Chegando aqui no Aluizão Nessa tarde De 24 de Fevereiro É bom sempre lembrar John Que a proposta Da transmissão Da Rondonvisão TV É justamente ampliar Cada vez mais A visibilidade Da competição Nós sempre chamamos E incentivamos Para que o público Venha ao estádio É a partir também Desse investimento Do torcedor Que a gente consegue Potencializar aí A competição E está ficando bonito O estádio Bola na frente Bola na frente Aproveitando Aproveitando Direcionado aqui Zagueirão Você queria Porque a gente É a iniciativa privada Está chegando Está chegando O torcedor O torcedor O torcedor O torcedor Recua atrás O torcedor O torcedor De futebol É aqui no grupo Rondonvisão É aqui na Band Vem tocando Maurício com ela Ramos está por aqui Cal está fechando Farinha está com a bola A equipe do Barcelona Se movimentando Fazendo a marcação Fechadinha ali Não dando espaço Para a equipe do Porto Velho Arremesso lateral Ramos Joga na frente Farinha A marcação Do zagueirão Bruno Santos Em cima Farinha vem tentando Falta marcada Quem está por ali Arbitragem Subiu a bandeira O jogão de futebol Você acompanha Lembrando que hoje ainda Tem a rodada Que a continuidade Da primeira rodada Acontece o jogão de futebol Em Cacual União Cacualense Recebe O Vec O Vilhena Às 19 horas No Aglaí Tornelli E amanhã Domingão Tem jogo Em Giparaná O Genos Viajou Para enfrentar A equipe do Giparaná Que é atual Vice-campeã Lá vem o Porto Velho Jogada na frente O Atman Cruzamento Farinha Atentou A marcação Tava em cima Tiro de meta Adilson Para o goleirão O Paulo Miguel Pela primeira vez Vai tocar na bola O Paulo Miguel É verdade Agora não sei se O Diogo A gente observa Se é uma estratégia Do próprio técnico Do Porto Velho Propor o jogo Acho que ele quer Dar uma intensificada E cansar um pouquinho O Barcelona Para começar a dar uma reagida Porque logo no início O Diogo já teve que trabalhar Fortemente Pelo menos em dois momentos A equipe Vale lembrar disso Que a equipe do Barcelona É uma equipe muito rápida E jovem também E jovem O Barcelona Que agora não é de Vilhena só Atenção meu povo de Vilhena O Barcelona agora é de Rondônia É E está aqui em Porto Velho As disputas dos seus jogos Vão acontecer aqui No Aloysio Ferreira O mando de jogo hoje É do Barcelona Bola na frente Emerson Bacas Recebendo ali já do Atma Vem a equipe do Porto Velho Tentando A sua primeira Alavancada no ataque A bandeira subiu Subiu a bandeira A gente percebe A movimentação lá disso Está a torcida chegando E não para de chegar não Começou o jogão E o povo está chegando E a gente É claro que chuva é boa Mas nesse momento aqui Ia judiar um pouquinho Do nosso povo É verdade É verdade Mas seria mais interessante Pelo menos o clima Ficaria mais agradável Para a galera Mas o que manda mesmo É quando apita o início do jogo Aí não tem conversa Faça chuva Faça sol Inclusive o Porto Velho Tem que estar preparado Para o frio Porque a próxima rodada Da Copa do Brasil É lá no sul do país Ô John Só para o pessoal entender Um pouquinho sobre o Barcelona Essa nova fase O Barcelona de Vilhena Ele está Inclusive agora com bases Aqui na capital do estado E está sob o comando Do Paulo Roberto Ele é um novo investidor Gestor do clube E vem com propostas Justamente de marcar A presença Nessa estreia Desta nova fase do Barcelona Na competição Segundo eles Os investimentos São para justamente Brigar pelo título A gente está vendo Algo interessante Olha o Barcelona Chegando quase ali Só interrompendo Perdão Chance de gol A gente entra Absoluta prioridade Para você meu querido Até porque eu estou ansioso Para ver quem vai gritar gol Quem vai gritar gol Alô Iucinho Está no interior do estado Está em Cacoal Acompanhando a transmissão Aqui na Band O Iucinho Que faz parte Dessa torcida Maravilhosa Que é a torcida Viu A raposa da BR É isso É Do nosso interior Do estado O Iucinho está acompanhando E é sensacional O que essa torcida faz Viu É Muito legal Lá vem a equipe do Porto Velho Tentando Barcelona Está em cima Por ali o lateral esquerdo Fabrício está com nós Também aqui É nosso povo Ô Fabrício Um abraço para todo Nosso povo Que está acompanhando Está em Cacoal também Hoje tem jogão aí Fabrício Toda a federação de futebol Do estado de Rondônia Acompanhando esse jogão De bola Viu o Barcelona Vem tentando na frente A equipe do Barcelona Avançando um pouquinho O Blackson Camisa 11 Ele é esperto Ele é danadinho Viu Adilson Danadinho ele Partiu para cima Vem recebendo Recupera o Porto Velho Sorbara Farinha Ramos Sorbara novamente Tenta o Atma na frente A marcação Bruno Santos Estava ali O zagueirão do Barcelona Vem jogando O Santiago Que é o outro zagueiro Farinha ali Recebeu a bola lateral Invertida de bola na direita Por ali o castelo O Barcelona Organizado em campo Adilson O Porto Velho Vai tentando se segurar Já já tem informações Desse jogão de hoje Entre União Cacoalense E também A equipe do Vilhena Tem informações aqui De mais de dois mil Ingressos vendidos Hoje em Cacoal Em Cacoal Um bom público Até porque a Cacoal Tem uma grande tradição No futebol União Cacoalense Que também Esse ano O interessante É que os seis clubes O John Estão vindo fortemente Para uma disputa Que vai deixar o campeonato Cada vez mais acirrado O Barcelona Por exemplo A gente até destaca aqui Justamente a sua pré-temporada Que foi feita na Bolívia Eles enfrentaram lá Um clube Que tem uma certa tradição Em competições latino-americanas O Barcelona De Rondônia Enfrentou o Oriente Petroleiro da Bolívia E se sagrou o campeão Nos dois amistosos Que foram realizados Isso trouxe o elenco Para cá Bem otimista também Para o que pode apresentar Eu gosto muito Do que eu estou vendo Nesse primeiro momento Até porque a gente vê Que o Porto Velho Está com um ritmo Um pouco mais Próximo da realidade De um bom condicionamento Já teve o primeiro jogo Com a intensidade muito grande Mexeu bastante para hoje Mas sem sombra de dúvidas Já está com aquele friozinho Da estreia Sancionado E que legal Esse processo De até chegar hoje Na estreia aqui Do campeonato rondonense A equipe do Barcelona Dois amistosos aí De alto nível Com dois grandes times Aqui do nosso país vizinho E essa preparação Para a gente entender Que o campeonato rondonense Não é fácil Ah o campeonato Não é fácil Tem times O União está se preparando Hoje já Junto com o Vec O Vilhena Que tem tradição Também está vindo com tudo O Giparaná Joga amanhã Recebendo a equipe do Gênes Que é tradição também E foi o Até o Porto Velho Passar agora Dessa fase da Copa do Brasil Foi o time que representou E conseguiu passar de fase Até jogou com a ponte preta Aqui então Times de história Em um momento emblemático É quando nós tivemos aqui Uma atmosfera Que Porto Velho O estado basicamente Se mobilizou Para fazer com que O Gênes Conseguisse levar o jogo de volta Verdade Contra a ponte preta Grandes atletas Do futebol Da série A Vieram para aquele jogo Inclusive na época O goleiro do Flamengo O César Estava emprestado Para a ponte preta E foi um dos protagonistas Do jogo aqui O Elton Paulista Estava aqui no ataque Da ponte preta Exato O índio Que jogava no Corinthians Também fazia parte Do lélico da ponte E isso tornou-se Um espetáculo maravilhoso Eu estava na condição De espectador Meio que Transmissor A gente estava participando Parcialmente de uma transmissão Radiofônica Que bacana Lá vem o Porto Velho Para cima E o Atman Recebe falta Lembrar todo mundo Que de segunda a sexta A partir das 11 horas da manhã A Rondovizão TV Apresenta O Rondônia Urgente Na apresentação Do Marcelo Reis E uma grande equipe Levando os assuntos Relacionados A segurança pública De todo o estado De Rondônia Rondônia Urgente 11 da manhã De segunda a sexta Na tela da Band Grupo Rondovizão Está se expandindo Viu? É Ismael, Júlia Toda a equipe Está de parabéns Esse timaço fora de campo Também para fazer Todas as emoções Não só do esporte Não só do futebol Mas todas as notícias No contexto geral Para a sociedade Se manter informada É claro Tem que ter competência E profissionais Com gabarito E aqui tem Forte abraço Para todos Os profissionais Do grupo Rondovizão Todas as empresas Que fazem parte Também do grupo Rondovizão Jogador em campo Doutor Cebino Vai trabalhar agora E atenção Atenção O Porto Velho Tem que ficar esperto Com esses três nomes Do Barcelona De Rondônia O Eric Anderson Que é o Santana E Wesley Silva Eles já Também Ultrapassaram Aquela meta Do friozinho Da estreia Porque já marcaram Gols Nesses amistosos Que foram realizados Isso dá mais confiança Para o jogador também E como que dá Vim para um jogo De abertura Jogando com times De boa representatividade Não só na Bolívia Vale lembrar Mais times que participou Da Libertadores da América E lembrando que Lembrando que o Barcelona Vem justamente De uma série B Do campeonato estadual Sendo vice-campeão Credenciando ele A subir para a primeira divisão Assim como também A história do Vec Do Vilenense Olha o Fernandinho chegando O Bruno Santos Está em cima O zagueirão Arremesso lateral O Porto Velho Vai tentando Achar uma brecha O Barcelona Está bem posto Ali dentro do campo Arremesso lateral Vem chegando Bola com o Fagner Joga atrás Com o Fernandinho Carro Já deu contra-ataque Vem com tudo O Bledson Bola na frente Sorbaro Vai tentando fechar Maurício passou Faltar nele Vem amarelo aí Adilson Marcos Monteiro Já veio ali O Sorbaro Não tinha outra alternativa Viu o perigo Tem que parar O Bledson Engatou a primeira Engatou a segunda Viu que tinha uma Banguela pela frente Ali Estava acelerando Não tem como O Barcelona Vindo aqui Tendo boas chances No replay Aqui da banda Você acompanha Cartão amarelo Para o número 5 Da equipe do Porto Velho Sorbara Olha aí John E o Will O Will está acompanhando A gente Ele está dizendo que Gostaria que mandasse Um abraço aí Para o super torneio Dos veteranos Lá do Atalaia Olha o Varsia Fazendo sucesso Também O Will Forte abraço Para todo o futebol De Varsa É O futebol da Varsa Está com tudo Olha a chance Pelo jeito A bandeira tinha subido Ali de Armas Ou não Não Alguém de fundo Chegando com mais perigo A equipe do Barcelona Nesse comecinho De jogo O posicionamento Mostra uma certa tática Tem treinamento Nessa história Viu John A gente observa A técnica dos times É a abertura Do campeonato estadual Mas quem estava lá Quem estava lá no lance Digão Santo Digão Muito legal O carinho que o Digão Tem recebido Na torcida Aqui na capital Não só do torcedor Do Porto Velho Mas sim O amante do futebol De Rondônia Sabe avaliar justamente A criançada Abraçando o Digão De verdade Olha aí John Boa tarde Aqui quem está falando É a Tayane Estou aqui na torcida Pelo Porto Velho E quero participar Do sorteio Está participando Viu Tayane Alô Tayane Forte abraço Quem está com nós Também sabe aonde Em Goiânia Você conhece O Araújo Está com nós aqui Ele que faz parte Do futebol Da equipe esportiva Forte abraço Para todos Alô Araújo Muito bom Viu Ter você aqui com nós Está fazendo a cobertura No futebol goiano O Araújo está com tudo Está acompanhando hoje O futebol goiano E também aqui Acompanhando O futebol No estado de Rondônia O campeonato Rondoniense Começou Araújo 20 minutos jogado Vai ser Deu lotado Deu lotação máxima Lotação máxima Um jogão de bola Copa do Brasil E hoje a presença do público Também está consideravelmente boa Daqui a pouquinho Sai números E a gente compartilha Com a audiência Vem tentando Vem tentando Vem tentando a equipe do Porto Velho O Douglas está por ali Bola pelo meio Farinha Douglas Emerson Marcas Vem chegando o Porto Velho De longe Tinha uma vinheta Antes que eu jogava assim Calibre seu pé Na borracharia Do G7 Aí perguntava Quem que é o G7 De um O G7 é o comentarista Não tem borracharia Não Mas o chute Que vai longe Tem que calibrar o pé Já patentei essa marca Vai dar jogo Já patentei Você gosta Patentei a marca Que vai ser bom É, Merson Marcas precisa Calibrar o pé Viu Quem está com nós Já mandou um WhatsApp Aqui Já mandou seu Zap Hoje tem vale-compras Aqui Tem um bocado de prêmios A Dilson Tem vale-compras Da Rondol Química Tem também Um vale-massagem Relaxante Lá do Alquimia E mais uma bola Oficial de futebol Para você Tá bom Vai participando Vai mandando a sua mensagem Lembrando a todo mundo De segunda a sexta Meio-dia Na Rondovisão TV Bandicidade Programa que reúne As melhores informações Para você Olha o Porto Velho Chegando na frente Emerson Bacas Vai sobrando para ele Recupera o Barcelona Vem tocando Barcelona Que não é só de Vilhena Não é de Rondônia Bola na frente Impedimento marcado A Márcia levantou ali A bandeira Impedimento marcado O Barcelona Tentava sair no contra-ataque Falta marcada E Verton Tá com a bola Já cobrada Com Douglas Do outro lado Com Maurício Vem tocando Porto Velho Atual Atual campeão Do estado de Rondônia Vale lembrar Que Porto Velho Nos últimos Quatro anos Adilson Foi campeão Durante três anos São três anos De conquistas No futebol masculino Futebol feminino Nos últimos cinco anos Faturou cinco títulos A equipe do Barcelona Fundada em 2016 Foi vice-campeão em 2017 Vice-campeão em 2018 E agora volta para A também Como vice-campeão da B Então é importante ver esse trabalho Que eles desenvolvem Seja bem-vindo A Porto Velho Barcelona de Rondônia Entretando na frente Maurício Leal Tentava por ali O Hulk Número nove Da equipe do Barcelona O Villena Outra equipe hoje Que também viaja Já viajou De Villena Para Cacoal É o Villenense Que joga daqui a pouquinho Com a União Cacoalense O Cone Sul Está acompanhando a gente E também tem representantes Nesse futebol Do nosso estado Com a bola A equipe do Barcelona Pelo meio Número quinze O Pedro Renato Vai jogando Invertendo a bola Tocando Vai voltar atrás Com o número três O Bruno Santos Na zaga também Ali está o Santiago Número dezoito Recua com Pabllo Miguel Borinha está com ela Vem tocando A lateral esquerda Joga no meio com o Cal A invertida de bola Marcação Fernandinho Tenta a falta Muito rápido Essa equipe do Barcelona Fagner está por ali Vem tentando A marcação está em cima Cruzamento para quem Bola lançada na área Vai subir Digão Pela defesa Sai dali o Porto Velho Douglas com ela Vai dar contra-ataque Vai fazer lançamento Na frente Está por ali o zagueirão Bruno Santos Sai ali o goleirão Pabllo Miguel Invertida de bola Na esquerda Com Orinha Vem jogando A equipe do Barcelona Porto Velho Mais atrás Estudando A equipe do Barcelona Nesse formato Do campeonato Rondoniense Vale lembrar Que são jogos Ida e volta Falta marcada O Adilson O Marcos Monteiro Estava em cima A competição No estado de Rondoniense Esse novo formato Que começou O ano passado O Adilson É jogos Ida e volta Ou seja Esse mando de jogo O Barcelona Está mandando jogos Aqui na capital Então o mando de jogo Hoje é do Barcelona Então Ida e volta Já está ali O campeão No primeiro turno O mais bem pontuado Nesses jogos De ir e volta Já no segundo turno Daqui a pouquinho A gente vai explicar Aqui a fase final O Fabrício está até acompanhando Depois você manda para a gente Que Fabrício Os detalhes Tudo certinho Se a gente de repente Sair do script Já já a gente vai com o Serjão Porque agora tem bola na área Olha a chance de gol Vai gritar gol Não Tira dali O Porto Velho O Barcelona Estava em cima O Digão Fez bela defesa A zaga do Porto Velho Ali meio que dormiu O Digão Falta marcada Para a equipe Do Barcelona Bora com o Serjão Que está lá embaixo Acompanhando nós O Nonator Você está com tudo aqui Alô Serjão As emoções Desse ângulo É outro ângulo Agora você vai acompanhar O Serjão Bora Serjão Verdade Estamos aqui Do lado oposto Da torcida Com as imagens De Itafarel Silva Mostrando aí Esse ângulo Nesse momento Que vai bater a falta A equipe do Barcelona E a movimentação É realmente muito intensa Devido a essa Defesa agora Do goleiro Digão Portanto agora A equipe do Barcelona Se prepara para bater Um A falta E a equipe do Barcelona Está toda No campo Do adversário Aqui do Porto Velho Esporte Clube Com você Deu John Vamos bater a falta aí Falta para a equipe Do Barcelona Serjão Que bacana Falta para a equipe Do Barcelona De vários ângulos Você acompanha Essa transmissão Do grupo Rondovisão A Band No campeonato rondoniense Chance de gol Bola na área Quem que sobe Emerson Bacas Está por ali Pé de mão Continua Marcos Monteiro Fala para seguir o jogo Bola atrás Vem tocando o Barcelona Todo fechadinho Joga na direita Recua com o goleirão Pablo Miguel Porinha está aqui do lado Vem tocando O tempo está fechando aqui Previsão de chuva Na capital Joga na frente Número 11 O Bledson A equipe do Barcelona Vem tocando Fernandinho Vem fechando Volta atrás Com o Bruno Santos O zagueirão Do Barcelona Chances claras De gol Nesse começo de jogo Adilson Do Barcelona É verdade João João E liberar mais uma vez O nosso canal De contato direto Com a audiência Da Rondovisão TV Você que quer interagir Conosco De onde você está Acompanhando a programação Aqui da Band O campeonato rondoniense É o 999201679 Estamos acompanhando Pelo canal Do esporte Rondovisão TV A Band É Barcelona E Porto Velho Esporte Clube O César Frets Obrigado a você Meu querido Pelo carinho Pelo prestígio Com a Rondovisão TV Olha lá no meio Emerson Bacas Vem tentando com o Fagner Vem tocando com o Fernandinho Carl estava em cima ali Manda seguir O Hulk está com ela Vem o Barcelona Novamente Porto Velho Vai tentando Se recuperar E voltou Fernandinho Tentando roubar A bola Roubou Já saiu tocando A marcação do Barcelona Também está em cima Fernandinho com ela Joga no meio Com o Emerson Bacas Falta foi marcada Vem cartão amarelo Aí para o Porinha O número 6 Lateral esquerdo Leva O cartão amarelo Quase 30 jogados Do primeiro tempo A abertura do campeonato Rondoniense de futebol 2024 É aqui Grupo Rondovisão Aqui na Band O jogo até tranquilo Porque dois cartões Até agora Estamos chegando já 30 minutos do primeiro tempo E eu quero agradecer Aqui a galera Que está acompanhando a gente Na transmissão Está o Eduardo Júnior Aqui de Porto Velho Parabéns a Rondovisão TV Pela transmissão do futebol Rondoniense Estamos juntos Sim O Ítalo Fosseca Também está com a gente Jogando o Hulk com ela Joga para o Carl Recua atrás Com o zagueirão Bruno Santos Já joga para o outro lado Santiago Um jogo bem estudado Na verdade Vale vaga Vai para a Copa do Brasil 2025 Lá vem o Barcelona Vai tentar de fora da área Por ali o Eric Tentando jogar Recupera O Atman A recuperação de bola Do Porto Velho Também está muito rápida E esse contra-ataque aí Tentava por ali O Farinha Não foi Não foi perfeito não Deu certo não Alô Torcida da Raposa Da BR Tem jogão hoje também E lembrando que a cobertura completa da rodada Você vai conferir na segunda-feira No programa Bande Cidade A partir do meio-dia e 15 Na tela da Rondovisão TV Você é nosso convidado A ficar acompanhando toda a nossa programação Aqui na Rondovisão A TV de Rondônia Você tem todas as informações Do campeonato rondoniense Um pouquinho do que aconteceu no estado Durante toda a programação Vai se respirar Esse campeonato estadual Que começa hoje Já começou É E aqui você tem todos os lances Calta com ela Vem tocando Barcelona Joga pelo meio Recupera Recupera A equipe do Porto Velho Farinha tentava jogar Falta Marcada Primeiro tempo 31 minutos Jogados a Nilson O Farinha recuperou Tentava a saída de bola E o Marco Monteiro Tava em cima ali Marcou falta Bem arbitragem até agora A Nilson É A gente observa também Que o jogo está colaborando Para uma boa arbitragem Os times bem distribuídos Disputando realmente a bola Propondo o jogo Está bem leve Está faltando mais emoção de gol Estou sentindo a falta Da presença mais intensa Do Porto Velho Atacando ali O Barcelona Não sei se ele está Realmente sentindo Esse ritmo intenso Do Barcelona Ou se é uma proposta de jogo Para esse primeiro tempo Aí viu John Forte abraço Para todo Nosso povo Está em Vilhena Acompanhando esse jogão É Mensagem aqui Alô Natal Está excelente A transmissão Ele está dizendo Parabéns Que legal Hoje tem Cacoal Olha falando em Cacoal Boa tarde Vamos ver o União Ganhar hoje Aqui em Cacoal Tem uma boa sorte Aí ó Andorinha Mecânico da Prefeitura De Cacoal Falar em Prefeitura De Cacoal Um abraço Aí ao Prefeito De Cacoal Um grande abraço A Band A Band Está chegando em Cacoal Parabéns 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 a Dilson Ele está dizendo Quem é esse É o Frota É o Frotinha Frota Neto É O baluarte Da comunicação Alô Frotinha Fala para a gente No Zap Quem vai gritar gol Primeiro aqui Grande Frotinha Forte abraço A Viu Porto Velho Joga na frente Bola com Ramos Zagueirão Bruno Está por ali Tentava sair Jogando Arremesso lateral Marcado Para a equipe Do Porto Velho 33 minutos jogados Um primeiro tempo Pouco estudado Né? É A equipe do Porto Velho Segurando um pouco mais E a equipe do Barcelona Com mais ousadia Né? A equipe Que se preparou Aqui no país vizinho E chegou bem Falta marcada em cima Do Ramos O Cal Chegou com tudo ali Será que o nosso povo Vai gritar gol agora? A gente quer saber Para quem você está torcendo Está torcendo Para o Barcelona Está torcendo Para o Porto Velho Manda mensagem Para a gente Aqui Manda Zap Bola na área Fernandinho Está nela O Porto Velho Pode abrir o placar Levantamento Para quem? A bola passou Porto Velho Continua Levantada na área Tira a zaga Voltou com Faria Passou Beirando a trava Ali do goleirão Paulo Miguel Olha isso Eu falava há poucos instantes Justamente da falta De presença de área Do Porto Velho Esporte Clube E parece-me que Eles ouviram tudo isso A torcida se empolga Com essa reação Do Porto Velho Rondovisão A TV De Rondônia Programa Rondônia Gente Segunda a sexta 11 da manhã As notícias da segurança pública Todas em destaque Para você Na tela da Band A Rondovisão É a TV de Rondônia E o campeonato Rondoniense Você acompanha aqui Fica ligado aí Durante a semana Você vai saber Quais jogos Serão transmitidos As informações De cada time Como que está A sua equipe Na tabela Do campeonato E você vai acompanhando Tudinho aqui No grupo Rondovisão Recupera a equipe Do Barcelona Vai tentando Do outro lado Ali o Santiago Volta nele Santiago com a bola Repua Recua um pouco atrás Bola com Cal Na frente tem o número 7 Aqui o Eric Ligeiro Rápido Joga com Cal Perdimento marcado O Eric Número 7 Do Barcelona Quando ele engata A quinta ali Ninguém pega ele Edilson Realmente ele Bota pressão Na máquina ali Eu acho que houve Um equívoco Nessa marcação De impedimento Haja visto Que o 8 Qual é o 8 Lá do Barcelona O Cal O Cal Não participou Efetivamente Da jogada Mas enfim Interpretação do juiz E a torcida É Vai a loucura Com esse posicionamento Motiva fantasma Está aí Que legal a torcida A gente tem torcidas Aqui Tem a raposa Da BR Tem o galo Da BR Tem a do Genos Também Que é uma das mais exóticas Genocida O Genos tem um bocado De torcida Falta marcada Ali o Porto Velho Tentando Mais um cartão Vai o terceiro cartão Você falou sobre a questão Da torcida A gente destaca também Esse trabalho profissional Que o Porto Velho Vem fazendo Eu conversava com a diretoria Do clube A semana passada Eles falavam sobre Esse cronograma Que tem justamente Do investimento Do profissionalismo Do futebol Em breve Vão estar lançando O sócio torcedor Do Porto Velho Eu acho que isso é legal Porque fortalece O esporte E serve de exemplo Para as demais agremiações Os demais clubes Acho que devem seguir Esse caminho E pegando o gancho Agora que a Band É a emissora oficial Do campeonato rondoniense A visibilidade vai ser Muito maior E pode contar Com a Rondovisão Que é a TV de Rondônia Para a gente propagar Tudo isso E fortalecer Esse campeonato Cada vez mais E essa falta E essa falta E essa falta Lá vem o Fernandinho Vai levantar A bola na área Do goleirão Aqui Paulo Miguel Autorizou Marcos Montanha Ele não subiu não Não entendi o que ele fez não Mas já ia dizer Que o Fernandinho Vai tentando ali O Fernandinho Que é aqui da capital Que o Fernandinho Era o neto Do futebol Do Porto Velho Quando ele bate Essa falta Deu até 10 tipos De medo Deu não O Fernandinho É da capital Do estado de Rondônia Foi muito bem Nos últimos anos Na equipe Do Maitá Aqui do Acre Foi campeão Conquistou vaga E esse bom desempenho Trouxe ele retornou Para a equipe Do Porto Velho Muito legal Tem uma rodagem boa já Mas precisa passar Na borracharia Do Gessé Para dar uma calibrada Só tem que calibrar Só esse pé Só viu Fernandinho Calibre o pé Fernandinho Muito bom Fernandinho O Clédison Atenção aqui O Clédison está com nós Alô John John Estou ligado Manda um abraço Para nós aqui Da Zona Leste Alô meu povo Da Zona Leste Aqui da capital Está assistindo Está ouvindo nós Está ligado aqui No campeonato rondoniense No grupo Rondovisão Lá vem a equipe Do Porto Velho Bola na frente Foi mais para o goleirão Ali Pablo Miguel Do que para o Farinha Que não chegou na bola Porto Velho Vai tentando aqui A saída de bola E as infiltradas ali Na zaga do Barcelona Que está bem fechadinha A bola sobrou O goleirão O goleirão Pablo Miguel fez Pose para a foto Vem tentando na frente O número 7 da equipe Do Barcelona O Eric tentava Recupera ali O Fagner tentou sair O Barcelona também já recuperou Vem jogando a bola Bola para cá Bola para lá O Barcelona já está no ataque novamente E é com ele É o Eric Volta no meio com o Cal Achou aqui o número 20 O Santana Pouquinho na frente O número 7 O Eric Ele é ligeiro É uma espuleta Falta marcada O Maurício Leal Estava ali em cima O zagueirão Mas em cima ainda Estava o Marcos Monteiro Que marcou falta Adilson Falta perigosa Agora o Barcelona Tem uma ótima oportunidade Olha nessa posição aí John Um cara que tem Um bom calibre Que passou lá na Borracharia do Gessé Pode ter certeza Pode Vai dar trabalho Para o Santo Digão Pode acreditar Daqui a pouquinho Um instante A gente confere Essa sequência aí Queria aproveitar E registrar aqui A audiência do meu amigo Ricardo Lá da Zona Norte Lá no bairro Aponian Conjunto Guajará Alô Ricardo Meu querido Um grande abraço Obrigado pelo carinho Conosco Continue na Rondovisão TV A TV de Rondônia 40 jogados Do primeiro tempo É campeonato Rondoniense De futebol 2024 Aqui No grupo Rondovisão A TV de Rondônia Aqui na Band É apenas o primeiro jogo E quem está conectado Com a gente também Assistindo aí A transmissão Da Rondovisão TV Doutor Ricardo Pianta Médico Jornalista Alô doutor Pianta É o homem do estúdio Aberto Dentro do Bande Cidade Grande abraço Pianta Vem pro estádio Meu querido Traz a garotada Pra cá Foi bonito de ver Cara Na terça-feira Passada O doutor Pianta Seis times Primeiro gol do campeonato Barriga Alô Boa tarde TV Rondovisão Rondoniense O Rafinha está presente E você acompanha Falta marcada Para a equipe do ponto velho A bola vai ser levantada Boga na frente Pode sair Bola saiu Por ali a marcação Está em cima do Barcelona Contra-ataque agora Lá vem Yuri Engata a primeira Segunda Marcação em cima O Farinha Bela recuperação Da equipe do porto velho Iverton Estava em cima Recuperou Ali Edilson Para o aplauso Da torcida em campo Aqui Da locomotiva Fantasma Mas para o desespero Do nosso querido Paulo Roberto Que é o presidente Do clube Que está acompanhando A nossa transmissão Está lá em São Paulo Né Ismael Forte abraço Tem dois minutos De acréscimo Subiu a placa Ali Edilson E o porto velho Vai lá Recupera a equipe Já no Barcelona Bola jogada na frente Tentava a saída de bola Marcação ali do Ramos Cobrou com Sorbara Joga na frente Com Fagner Barcelona fechado Nesse finalzinho Do primeiro tempo Levantamento Para quem? Pablo Miguel Vem com tudo Bola vai sobrar Na direita Vem a equipe Do Barcelona O Casteldo Lateral Joga um pouquinho Na frente Ligeiro Engatou a primeira Segunda Terceira Fernandinho Estava em cima Recupera para a equipe Do Porto Velho Maurício Está ali Joga com Fagner Emerson Bacastava Nela Não Recupera o Barcelona Lá vem o Barcelona Com tudo Vai tentando A saída de bola Lançamento Para o Hulk Maurício Leal Zagueirão do Porto Velho Recupera Hulk Está nela Maurício Tenta sair Joga na frente Um pouquinho Ali com o Douglas Sorbara Já recebe Instantes Finais Já estamos Nos acréscimos O primeiro Tempo Até agora Nada de gritar gol Mas a gente Está aqui Para gritar gol Para estar junto Com você O grupo Rondovizão Levando as emoções Do campeonato Rondoniense De futebol 2024 Alô Natalzinho Está com nós Também Alô Fabrício Está com nós Você também Está com nós Manda mensagem Qual que é o WhatsApp Pediu o som O WhatsApp da Band É o 999 201679 Além do alô Vale prêmios Também na nossa transmissão Alô meu amigo Ítalo Rata Obrigado pelo carinho Da audiência A Rondovizão A TV de Rondônia Literalmente fazendo história E eu estou gostando Do que estou vendo Desse primeiro tempo Deu uma acelerada Agora o ritmo Bola lá e cá A leveza dos clubes Em termos da proposta De jogo Eu creio que a gente vai ter Um segundo tempo Bem intenso E alguém vai ter que gritar gol Porque vai ter que sair Hoje aqui Tem que gritar gol E você que está assistindo A gente Está torcendo para quem Está torcendo para o Porto Velho Está torcendo para o Barcelona Quem que vai ganhar 992 99920 1679 Esse é o Zap E lembrando que amanhã Tem exclusividade Da Rondovizão TV Para você Campeonato Carioca É o Fla-Flu Fluminense Flamengo Flamengo e Fluminense A audiência A todo vapor Fla-Flu amanhã É onde? Ah só aqui A Rondovizão A TV de Rondônia Chance de Chance de gol Para a equipe do Barcelona Nesse finalzinho De primeiro tempo Pode ser Pode não Pelin Tavodigão Goleirão do Porto Velho Encaixou essa bola O Alessio está assistindo O Alessio está assistindo Giparaná está assistindo Gipa está assistindo Vilena está assistindo Esse jogão Barcelona em Porto Velho Primeiro tempo Foi bom Foi bom Poderia ter sido melhor Se tivesse saído o gol Nós queremos ver gol aqui Nós queremos ver gol Quero saber quem vai gritar gol Hoje vai ter gol Inclusive A gente vai fazer uma pausa E daqui a pouco A gente vai voltar Com a sequência do jogo Da transmissão Direto do estádio Aloysio Ferreira Estreando literalmente hoje Com esse projeto Da Rondovizão TV Em parceria com a federação De levar as emoções Do futebol para você Em todo o estado de Rondônia E eu vou propor aqui Um brinde A mais Durante a transmissão Nós vamos ter aqui Dois ingressos Você sabe que a Rondovizão TV É a emissora Dos grandes eventos Nós vamos ter aqui O show da Manu Batidão Vai ser dia 16 de março No Porto Velho Shopping Com assinatura exclusiva Da Band Da Rondovizão Que é a TV de Rondônia Então você vai começar A mandar a mensagem O placar do jogo Tem que dar o placar do jogo Aí os acertadores Do placar Dois deles Cada um vai levar Um par de ingressos Para o show E tem mais os brindes Que a gente está sorteando Tem a bola Tem também o vale Do alquimia Que é um conceito novo De spa urbano E mais o vale compras Da Rondoquímica Então a partir de agora Também vale palpite Quem acertar o placar Os dois primeiros Que acertarem o placar Que mandarem a mensagem Vão ganhar também O par de ingressos Em mais um grande evento Que tem assinatura Da Rondovisão A TV de Rondônia Campeonato Rondoniense de Futebol 2024 É aqui ó Na Band Grupo Rondovisão A TV de Rondônia A gente volta já Para o segundo tempo Sucesso na Europa Tá bom Se a casa vem com Vivo Fibra Vem com internet premiada Para a família toda Hoje Uma noite para você curtir a tela da Band Ó gente Vocês estão animados demais 7h20 As notícias mais quentes do Brasil e do mundo Você confere no Jornal da Band Em seguida João Silva faz uma surpresa Para Ana Furtado Você tá no arquivo pessoal Até você ficou coelhinho amarelo Com certeza Programa do João As 10h O nó russo Uma máquina de cifragem Capaz de criptografar ou descriptografar texto Quer que a gente roube? Eu não sou um inimigo Ele é Me deixa provar pra você The Black League E na sequência É hora de entrar no cage Com os melhores lutadores de MMA do país SFB Você já sabe Informação, diversão e adrenalina É aqui Um super nome tá chegando da Europa Para agitar o futebol brasileiro Esse recurso vai brilhar O campeão já chegou E a qualquer momento ele pode aparecer Sucesso no Oro Superbet Agora Tem bolos generosos Superlots E saques estampanos Na hora que você ganha E dá pra apostar Em todos os esportes Jogos e competições Seja super Com Superbet E aí Tá com sorte hoje? Sorte nada Conhecimento, né? Sei Anota aí Eu vou profetizar o jogador Que vai marcar o primeiro gol Ai papai Profetizei Bete Nanal A Bete dos brasileiros Profetize na Bete Aporte nos seus estaduais favoritos na Betano Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias Com as melhores votações Abra sua conta na Betano E receba até 500 reais em bônus Betano Aposte no que você acredita Mãe, eu já te disse Vivo Fibra vem com internet mais rápido É a internet preferida dos gamers Tem mais estabilidade Por favor, por favor Tá bom Se a casa vem com Vivo Fibra Vem com internet premiada Seu futuro depende de suas escolhas Faça um dos cursos do Grau Técnico No Grau você conta com instrutores experientes Laboratórios super equipados Material didático grátis E agência de emprego exclusiva Enfermagem, eletrotécnica, radiologia, informática Administração e muito mais Faça como já fizeram milhares de pessoas Estude no Grau Técnico e transforme sua vida Matricule-se agora Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você Passa no Grau Grande Prêmio do Marém Próximo sábado, onze e meia da manhã Direto no deserto de Saki Abrindo a temporada dois mil e vinte e quatro Fórmula Um É na Band E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada Conhecimento, né? Sei Anota aí Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol Ai, papai Profetizei Bete Nacional A Bete dos Brasileiros Profetize na Bete Mãe, a gente disse Vivo Fibra vem com a internet mais rápida É a internet preferida dos gamers Tem mais estabilidade Por favor, por favor Tá bom Se a casa vem com o Vivo Fibra Vem com a internet premiada pra toda Um super nome tá chegando da Europa Para agitar o futebol, Brasil Esse recurso vai brilhar O hotel já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer E dá pra postar em todos os esportes, jogos e competições Seja super com o Superbet Shogun, a gloriosa saga do Japão Disponível em 27 de fevereiro No Star Plus Aporte nos seus estaduais favoritos na Kana Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias Com as melhores cotações Abra sua conta na Betano E receba até 500 reais em bônus Kano, aposte no que você acredita Quando você abre uma Império A perfeição acontece Porque Império tem ingredientes importados E cuidadosamente selecionados Uma receita especial Que segue a lei da pureza da cerveja E um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar No ar Na praia Em casa No churrasco E com os amigos Afinal, se tem Império Tá perfeito Império A puro malte do Brasil Aprecie com moderação Pois é, já estamos de volta em definitiva Aqui direto do nosso estádio Aloysio Ferreira É a transmissão exclusiva Da Rondovisão A TV de Rondônia Em parceria com a Federação Com os seis clubes de futebol A instituição pública e privada Que também se somam conosco Neste projeto Dado o início do campeonato Ô John, vamos falar a verdade Daqui a pouquinho Nós teremos a segunda etapa Da competição E eu creio que a gente vai ter Um jogo muito mais Veloz ainda, cara Ô John, começou o campeonato rondoniense E começou daquele jeito que nós esperávamos Duas equipes em campo bem postadas Ninguém quer arriscar Ninguém quer tomar um gol logo no início da competição Então, o Barcelona veio com mais Agressividade Com mais chance de gol Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais Porque agora o Sérgio Tá ao lado aqui Junto com os jogadores do Barcelona E vai trazer pra gente informações desse jogão Que já já começa o segundo tempo, Sérgio Verdade, John John Estamos no intervalo desse primeiro tempo Para o segundo Aqui ao lado Do meu lado aqui O lateral esquerdo do Barcelona Yuri Kaique Pra falar um pouquinho da expectativa Yuri, primeiro tempo sem gol E a expectativa pro segundo tempo Aí de Barcelona e Porto Velho Esporte Clube Foi o primeiro tempo que não saiu o gol Porém foi bastante movimentado E a expectativa são as melhores possíveis Espero poder entrar no jogo E poder ajudar a minha equipe Da melhor maneira possível E a orientação do técnico agora? Provavelmente ele Ele quer que a gente mantenha a mesma postura Caprichando mais no último passe Pra poder sair Sair os gols Você conhece o Barcelona O Barcelona vai ficar mais retraído Ou vai partir pro ataque? Isso vamos ver o que O que vai propor o jogo, né? Caso a gente possa fazer o gol A gente vai Vai se defender Mas porém vamos atacar também Tá certo, Yuri Bom jogo pra você Muito obrigado Olha só E as novidades é disso Não só por parte do Barcelona Que possivelmente Vai partir pro ataque Tentando fazer o primeiro gol Aqui do Estádio Alíso Ferreira Um detalhe também importante Três novidades Uma que não saiu gol nenhum Outra que o clima Tá ajudando bastante Deu um choveu O clima tá super tranquilo Aqui do Estádio Alíso Ferreira E a novidade também É a torcida Que tá em peso Do Porto Velho Que é conhecida como Locomotiva Fantasma Agora tá descansando um pouquinho Só pra mostrar um pouquinho Desse detalhe A torcida está toda movimentada Aqui desse lado Aqui do Estádio Alíso Ferreira A gente percebe Que esse lado aqui É do Porto Velho Esporte Clube Mas só que o Estádio Alíso Ferreira Tá completamente lotado Nós temos aí A maioria As torcedoras do Porto Velho E aquele lá Outro lado também É a torcida aí Do Barcelona Então quer dizer A polícia militar Também está aqui conosco Dando toda a cobertura Desse primeiro jogo Do Campeonato Rondonense De futebol Vou falar com a Lena Mendoza Ou não, Jojo Eu vou ver com você Que a Lena tem mais informações Aí pra gente Jojo, com você Obrigado, meu querido Daqui a pouquinho A gente restabelece A conexão com vocês aí Ao lado do gramado O Barcelona O time reserva Tá em campo No aquecimento Porto Velho ainda não voltou Nem o Barcelona E a gente fala Que daqui a pouquinho Nós teremos a sequência Desse jogo E pode ou não Haver mudança Pelo que você sentiu aí Será que a gente vai ter Alguma mexida Creio que eles vão sentir Um pouquinho Como é que deve começar A segunda etapa Né, o João? Adilson Um jogo desse Na abertura do estadual O professor O professor O professor Masparreira Tá com a equipe Toda ali De prontidão Eu acredito Que tem alteração Sim Mas bora pro gramado Quem tá com nós, Adilson? Alô, minha querida Lena Quero saber Como é que tá também A expectativa Do lado do Porto Velho Você tá aí Com um dos jogadores Do Porto Velho Esporte Clube São boa tarde pra você A gente segue aqui A gente vai conversar agora Com o Marco Goiana Que é meia Do Porto Velho Esporte Clube Vai falar pra gente Um pouquinho Marco Como é que A avaliação que você faz Desse primeiro tempo Do jogo Contra o Barcelona Na verdade Não entramos em campo ainda Tudo que a gente fez Contra o Remo Não tá sendo válido De nada Até porque Acho que a gente precisa Melhorar mais o duelo nosso A gente precisa entrar mais No jogo Sabemos que o Barcelona Queira ou não Primeira etapa Eles são os melhores que nós E isso não pode acontecer A gente precisa Colocar Tudo aquilo que a gente Trabalhou durante os 40 dias Aqui dentro de Camposco Hoje é uma nova competição Tem que virar a chave Mas eu tenho certeza Que o Marcio Deve ter conversado No Bechari ali agora Que a gente possa ter Uma postura diferente No segundo tempo E nesse segundo tempo Agora sai gol então Do Jack Do Porto Velho Esporte Clube Se Deus quiser Vamos trabalhar Pra que isso aconteça Que a gente possa começar O campeonato Com o pé direito E com a vitória Obrigada mais uma vez Esse foi o Marco Goiano Que é meia Do Porto Velho Esporte Clube E a gente segue agora Dilsson Segundo tempo Pra ver se sai Do 0 a 0 Com o Barcelona Volto com você Valeu Leandro Muito obrigado Olha aí John O Marco Goiano Assumiu Essa é a impressão Que eles tiveram lá Também no vestiário Acho que a orientação Também da comissão técnica Os times já voltaram A campo Eles reconhecem Que o Barcelona Chegou propondo Mais o jogo Tiveram um desempenho melhor Isso assume Um compromisso maior Ainda dos atletas Pra essa segunda etapa Antes do seu comentário Quero dizer que A Brasil Digital É sem sombra de dúvidas A melhor conexão E tá com a Rondovisão TV Alô Tiagão Brasil Digital Tiagão gosta de andar Muito de motocross Alô Tiagão Só motocross Um abraço Adilson O Marco Goiano Resumiu A sensação Que todos nós sentimos Aqui E vimos Nesse começo De campeonato estadual Primeiro tempo E o professor Marcos Parreiras Também Tanto é que sentiu Que tem substituição Na equipe do Porto Velho E são duas já Nesse intervalo Vem ali O Luan E também Por ali O Edson Amorim O meio de campo E também A frente ali A equipe do ataque Pelo que eu tô vendo Aqui percebendo Alteração na frente Com o Atma E também Com o Farinha É isso? Vamos confirmar já já Substituição Na equipe do Porto Velho No Barcelona A gente vai conferir também Tá aí Preparado pra entrar Luan Número 9 E Edson Amorim Com a camisa Número 15 Da equipe da Locomotiva da Capital E olha só Cumprimentando a audiência Da Ronda Visão TV Nessa primeira transmissão Do campeonato Que começa hoje Vamos até A finalíssima Deste campeonato Que credencia Dois clubes Pro campeonato Que mais premia No nosso país Que é a Copa do Brasil Ao longo da transmissão Daqui a pouco Eu quero falar um pouco Sobre premiação Muita gente contesta Que a federação Não traz uma premiação A altura do que seria Mas Copa do Brasil É muita coisa envolvida E começa o jogo São dois clubes Que vão garantir A vaga Na Copa do Brasil 2025 Começa o segundo tempo Começa o segundo tempo Substituição Na equipe do Porto Velho Adilson Sai o número 5 Felipe Sorbara Entra Edson Amorim Com a camisa Número 15 Sai o número 11 O Atman Da equipe do Porto Velho Entra Com a camisa É o Luan Obrigado pelo carinho Com a Rondovisão A TV de Rondônia Vem a equipe do Porto Velho Tocando o segundo tempo Barcelona No chão É o número 15 aqui Pra gente Tá o Pedro Renato Então se De repente Nesse é o nome dele Não É É que a gente recebeu Aqui a lista da comissão Então vocês vão ficar bravos Com nós não E essas coisas Acabam mudando Durante o percurso também E é o primeiro jogo Do campeonato Vamos alinhando tudo por aqui Sabe quem tá com a gente O Cabo Anjos Alô Cabo Anjos Um grande abraço Muito boa tarde Obrigado pelo carinho conosco E você De qual lugar de Rondônia Você acompanha A nossa transmissão É a Rondovisão A TV de Rondônia Com exclusividade Transmitindo o campeonato Rondoniense Ao grupo Bandeirantes De televisão Bola na frente Tenta o Barcelona Segundo tempo Jogão direto Do estádio Aloysio Ferreira Vem jogando Porto Velho Emerson Bacas Tenta com Fernandinho Recupera a equipe Do Barcelona Santiago Joga na frente Com o Eric Enfiada de bola Na frente Olha o Hulk Pode ser agora O Iverton Zagueirão do Porto Velho Veio de empréstimo Do Amazonas O zagueirão Iverton É mais um dos investimentos Das equipes Para essa temporada A gente observou Que por exemplo O Lugim Paraná Tem o nome de peso Que participou De grandes clubes Na parte técnica Na comissão E a gente vê investimentos Vindo de todas As partes do Brasil Para dar mais qualidade Ainda para o nosso campeonato Emerson Bacas Emerson Bacas Joga na frente Joga na frente Tentava Recupera ali Corrinha Sai jogando com ela Joga na frente Volta com ele Porto Velho Meio que avançou A marcação Bola na frente Com o Hulk Recupera o Porto Velho Farinha Enfiada de bola Com o Fagner O Porto Velho Vai chegando mais No ataque Do que chegou No primeiro tempo Adilson Vai tentando Emerson Bacas Pode ser agora Pode não Pablo Miguel O goleirão Da equipe do Barcelona Encaixou Fez pose Para foto até Eu acho que A equipe do Porto Velho Recebeu um choque Lá no vestiário E voltou mais ligado No jogo Olá boa tarde É o Giandes de Paraná Por que o Barcelona Está mandando o jogo Em Porto Velho E amanhã É galo na cabeça Boa tarde Adilson Manda um alô Para o nosso amigo Júnior da Versátil E o placar Eles mandam aqui É 1x0 Para o Porto Velho Alô Junião da Versátil Um grande abraço A você meu querido Explica John Por que o Barcelona Manda campo em Porto Velho A nova reformulação Na verdade Tem uma reformulação Nesse time do Barcelona Que foi criado No ano de 2016 Com novos investidores Novos projetos Novos rumos A pré-temporada Da equipe do Barcelona Aconteceu Na Bolívia País vizinho Está por aqui agora E a torcida da capital A gente sugere aqui E é claro Para que abrace A todos os amantes Do futebol Abrace O Barcelona Que agora não é somente De Vilena Mas sim O Barcelona De Rondônia É verdade A partir de agora Porto Velho Vai ter então Quase todos os finais De semana Basicamente Durante a competição Teremos um jogo Você que está acompanhando A transmissão da Rondobisão TV Que ainda não assistiu Um jogo no estádio Eu recomendo demais Até porque Eles estão praticando Preços populares Para que a gente consiga Cada vez mais Popularizar Garantir aí Esse espetáculo Para todas as classes sociais Alô Brasil Digital Meu amigo Tiagão Toda a equipe da Brasil Digital Muito obrigado Pela parceria de sempre Investindo cada vez mais Na qualidade da conexão Empresários igual o Tiagão Tem que existir Para sempre Não pode né Deixa de existir E a exemplo do Tiagão Meu amigo empresário O time da Rondobisão TV Está chegando por aí Vamos fazer história No campeonato rondonense John Prepara o cafezinho Viu Que esse povo é bom Já já vamos trazer aqui A agenda dos próximos Jogos Das duas equipes Que estão em campo O Porto Velho E o Barcelona Também jogam Na próxima semana Pelo estadual Já já a gente fala Aqui sobre a agenda Mas antes O Porto Velho Na quarta-feira Disputa A competição nacional Que é a Copa Verde Tem a Copa do Nordeste Né No mesmo formato Com os times Da região do Nordeste E também aqui na capital Rondonense Temos um time Que está na Copa Seria a Copa Norte Né Mas é a Copa Verde Que nesse momento O Porto Velho Recebe na próxima Quarta-feira O Anápolis de Goiás O vencedor Desse jogão Enfrenta a equipe Do Cuiabá Em Cuiabá Olha só Os grandes desafios Que temos pela frente Para o nosso futebol Estamos ligados Aqui na Terra Santa Vai Porto Velho Vamos vencer O Hudson E também o Antônio Manda um abraço Para nós Está dado o abraço Boa tarde Boa tarde Que legal Band Apoiando o futebol De Rondônia Legal é o narrador Está de parabéns Parabéns Quem está dizendo É o Antônio Belfort Na Zona Sul No bairro Caladinho Ele manda o palpite Dois a um E narrador Merece um café É o Antônio Antônio Forte abraço Lembrando que amanhã Tem campeonato carioca Aqui Na Band Rondovisão TV Tem Fla-Flu Amanhã Aqui na Band Segundo tempo de jogo Seis minutos jogados Porto Velho Zero Barcelona Também zero Alô e o Sinho É Esquadrão da Raposa O nome da torcida No interior do estado Tem o Galo da BR Torcida do Galo da BR E tem o Esquadrão da Raposa Que é a equipe do União Cacoalense A torcida do União Cacoalense Que joga daqui a pouquinho No Aglaí Tornelli Vem a equipe Do Porto Velho Vem tentando por ali Mas já recuperou Porinha está com ela Lateral esquerdo Joga no meio para quem? Vai saindo com Santiago Bola na frente com o Hulk Maurício Leal Zagueirão Já recuperou Apareceu o Edson Amorim Boa chegada da equipe Do Porto Velho Na frente com o Fagner Na cobertura ali O Zagueirão O Bruno Santos Já pegou a bola Recuperou para a equipe Do Barcelona Os dois times Mais ativos Agora o Porto Velho Levou um choque mesmo Adilson Márcio Barreiras A comissão do Porto Velho Chegou lá E deu um chacoalhão Nesse time Cadê o Porto Velho De terça-feira passada Parece que ele está chegando Em campo Alô pessoal Manda aí um alô Para a equipe De Marítimos Aqui no Empurrador Comandante O Cacá O Dedão Tem que tomar cuidado Com esses negócios aqui O Paulista E também o Capitão Romão Estamos acompanhando Aqui a bordo Esse grande jogão Abraço a vocês Obrigado pela preferência Vocês estão com nós Nós estamos com tudo Forte abraço Para todos que acompanham Aqui na capital do estado Alô Zona Leste Zona Sul Um abraço também A todos os jogadores Do futebol da Várzea Dilsson Competições acontecem No mesmo tempo Aqui na capital O futebol da Várzea Muito enriquecedor Tem a Champions da Várzea Tem a Libertadores da Várzea Está de parabéns Aí viu E lembrando que na Várzea Que realmente sai A essência do futebol Eu posso até destacar aqui E mandar um grande abraço Ao pai do Elcinho Que é o seu Wilson O Elcinho Que é um atleta Que surgiu na Várzea Aqui Se destacou no Brasil Hoje joga fora do Brasil Já há algum tempo Mas tem os seus investimentos Aqui na capital É muito legal isso Seu Eudes Forte abraço Foi revelado pelo Genus O jogador Elcinho Que está no Japão Por uma boa temporada Vem Fernandinho com ela Recuperação do Zagueirão Santiago Tenta jogar na frente Com o Hulk Maurício Leal Zagueirão está por ali Chega Edson Amorim Iverton Joga com Emerson Bacas Vai tentando aqui na marcação Vai tentando aqui na marcação O número 2 O lateral do Barcelona Casteldo Jogou na frente com Fagner Enfiada de bola Com Luan Falta marcada Não No bate e rebate ali Tem jogador caído no chão E é o paredão Pabllo Miguel Pabllo Miguel O goleirão está caído Na colisão entre os dois jogadores Entre os jogadores do Barcelona E também do Porto Velho E vai trocar Vai trocar Substituição novamente Na equipe do Porto Velho Mas antes Vamos trazer o calendário Dos próximos adversários Zadilson Do Porto Velho Na segunda rodada E também do Barcelona Quem joga com quem Olha na próxima rodada Que vai acontecer dia 2 de março Aqui no estádio Aloysio Ferreira O Porto Velho Encara O União Cacoalense Tá Dando sequência no dia 3 No momento que o Fagner Substituição E pelo jeito que ele está chegando aqui É o número 22 O Alife Alteração Na equipe do professor Márcio Parreiras Continua Adilson Lembrando que o Fagner É o autor do gol Que deu aí Esse momento histórico Para o Porto Velho Contra o Remo Lá do Pará Deve ser também pela questão da intensidade do futebol Que foi desempenhado na última terça-feira E aí já estreia aqui no Campeonato Rondoniense Jogou os primeiros 45 minutos Com acréscimos E agora mais 10 minutos Tá bom Vai descansar porque semana que vem tem mais competição regional importante né Competição nacional Copa V de hoje Ela é tratada com competição nacional E garante também Tem até um valor considerável financeiramente Há passagens ali de etapas Enquanto isso vem a equipe do Porto Velho Vem tentando na frente Olha o Alife Fernandinho Pode ser agora Grita gol Não Chegou por ali o zagueirão Santiago No momento de um contra-ataque A gente falando sobre A Copa Verde E o zagueirão Santiago Número 15 Recebe cartão amarelo ali O Marcos Monteiro Juizão da partida Tava em cima Adilson É verdade Adilson Inclusive Amarelou o número 15 Da equipe do Barcelona O Santiago Para concluir os desafios Que nós teremos na próxima rodada Repetindo Porto Velho encara o Cacoalense União Cacoalense No dia 2 Aqui no estádio Aliso Ferreira Lá no portal da Amazônia O VEC Em Carugiparaná E aqui no Aluizão Teremos Genos E Barcelona Jogos que acontecem Dias Já no próximo final de semana 2 e 3 de março No próximo sábado E no próximo domingo Escanteio para a equipe Do Porto Velho Cobrar Fernandinho Tanela Pode sair o primeiro gol Do campeonato estadual Autorizou o Max Monteiro Levantou na área Maurício Quem que sobe Pablo Miguel Goleirão da equipe Do Barcelona Quem recebeu o cartão amarelo Foi o número 15 Está marcado aqui para a gente Aqui anotado Pedro Renato Falei Santiago Corrigindo Doze minutos jogados No campeonato rondoniense Segundo tempo Direto do estado Estádio Aluizio Ferreira Aqui Na capital Na cidade de Porto Velho Polo na frente O Eric é ligeiro O número 7 do Barcelona É ligeiro Bom jogador E a torcida do Porto Velho Está animada Adilson Verdade João Falando novamente Sobre a Copa Verde Tanto a Copa do Nordeste Como a Copa Verde Garantiam Ou garantem ainda A vaga Para a Sul-Americana Há uma discussão Acerca disso Devido a algumas mudanças Que houveram No posicionamento Do Campeonato Brasileiro Mais clubes Estão tendo o direito A participar diretamente Dessa competição E ainda não há A decisão Concreta sobre isso Mas até as últimas edições Acho que uma das maiores Premiações Desses campeonatos Era justamente O credenciamento Para participar Da Sul-Americana Que é uma competição Que envolve toda A América Latina Já a Copa do Brasil Importantíssima Para nós Para o Estado de Rondônia O Campeonato Estadual Ele garante Duas equipes Adilson Duas equipes Na fase inicial Nesse ano de 2023 O atual campeão Do Campeonato Rondoniense É a equipe do Porto Velho O vice-campeão O Giparaná Nesse momento Representando o Estado De Rondônia e Porto Velho Que fez a sua Primeira partida Aqui contra o Remo Eu não sei se foi Se combinasse Não daria certo Então Rondônia Contra o Pará Está 1x0 Nesse momento Para Rondônia Mas na próxima Quinta-feira Temos um representante Do nosso Estado Que é o Giparaná Que vai receber A equipe do Paysandu Vai ser um jogão Vai ser um jogão No Biancão Quinta-feira E eu arrisco a dizer Está um compromisso Um pouco mais acirrado Por parte do Giparaná Porque o Paysandu É bem mais estruturado Do que o Remo Pelo menos a história Dos títulos Demonstra isso Agora Rondônia Ganhou Admiradores do Paysandu Quando o Porto Velho Desclassificou o Remo Aqui Em conversa Com a Com a Com a equipe de mídia Da equipe do Porto Velho Foram mais de 7 mil pessoas No Instagram De inscritos Só devido a essa Essa repercussão toda Do Que vieram a seguir O Porto Velho Muito legal Por parte do Remo Evidentemente Lá no Pará Agradecendo pelo feito Olha aí John Boa tarde Aqui é o Arthur Sávio De Porto Velho Estou ligado Na Rondovisão TV Assistindo esse clássico Do Campeonato Rondoniense E vou ganhar Essa bola oficial Para jogar com os meus amigos Ô Sávio Está no páreo Está disputando aqui Boa tarde Ronê Ribeiro Que está falando Estou ligado Na melhor transmissão Aqui vem o Alife Equipe do Porto Velho Cruzamento Continua a equipe do Porto Velho Na frente Partiu o Alife Já driblou Engatou a segunda Terceira O Alife Entrou Incendiou Ali o ataque Da equipe do Porto Velho Adilson Parece que quase grita gol O número 22 É danadinho ele Essa expressão Danadinho A gente está pegando Do José O narrador De futebol Danadinho ele O Alife Escanteio para a equipe Do Porto Velho Olha a chance de gol Subiu Cabeceou Mas a bola foi para fora Tiro de meta Para a equipe Do Barcelona Olha John Só reforçando aqui O René Ribeiro Que está ligado Na melhor transmissão A imagem é 10 Vocês são top Das galáxias Esse merece Um grita gol E vai para o Grita gol René Roné 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 Bora gritar gol Já já Viu Futebol é isso Pode estar tocando bonito Pode estar dribrando bonito Mas se o gol não sair Falta o elemento principal Está faltando algo Você que está assistindo aí Você já sabe Para quem você está torcendo Você já sabe Manda para nós aqui Queremos saber Na sua opinião Qual que vai ser o placar Desse jogo Né? É É quase um bolão Aqui né? É o bolão Que vale ingresso Para Manu Batidão Olha aí Bolão do Rondovisão Que vale ingresso Para Manu Batidão Até porque A Rondovisão TV É a emissora Dos grandes acontecimentos E o Porto Velho Vem com um comportamento Completamente diferente Do que ele apresentou No primeiro tempo Inclusive parece que foi Unanimidade Sobre quem estava Acompanhando Esse primeiro momento Até o próprio vestiário Do clube O técnico Do Porto Velho Deve aquela Sacudida na galera Viu? Chamaram o abraço Aqui o William Está assistindo Esse jogão Bola na frente Tentava ali Reclama de pênalti A equipe do Porto Velho Marcos Monteiro Manda seguir A marcação está em cima Iverton estava ali O Hulk tentando Sair da marcação Mas a falta foi marcada Olha o lance Que o Porto Velho Reclama de pênalti Vai tentando Aqui o Emerson Baca Mas a imagem mostra Que a bola bateu Aqui na parte Do abdômen Do zagueirão Do Barcelona Essa torcida quer Essa é a verdade Querem gritar gol A emoção do jogo Você conhece o dinossauro Da comunicação Meu querido amigo Tetel Rapaz Alô Tetel Tetel tem história Na comunicação Viu? Tetel é o cara Grande abraço Agora John Eu fico aqui pensando A gente vê que o Porto Velho Vem construindo uma história Muito bacana Vem cada vez mais Conseguindo conquistar Admiradores Fãs Vem aí o projeto Sócio Torcedor O que o Barcelona Vem apresentando Até o momento Que independente Do resultado final Se demonstra Um clube altamente Competitivo E preparado Para um campeonato Deste nível Quem ainda não se decidiu Está aí um clube Para começar a seguir E tudo mais Um time que se preparou No país vizinho Tem investidores Com a cabeça aberta A mente aberta E é isso que está precisando O futebol no estado É Com a chegada Do Barcelona A capital agora Conta com Três dos seis times Que disputam A competição A probabilidade De título Para a capital É de cinquenta por cento Cinquenta por cento Então Tem o rondoniense Que está na segunda divisão Esse ano Não está disputando Ou seja Nesse momento A capital Conta com quatro clubes Vai mudar O rondoniense Não faz parte Da competição Nesse ano Vem aí o número vinte e dois Na equipe do Barcelona O técnico Joe Já se posicionou Ali E entra Em instantes Wesley Número vinte e dois Marcos Monteiro Viu agora Já pediu ali A solicitação Para que o jogador Entre Ou seja Autorizando A substituição O William O William O William está assistindo Aqui Alô William Meu amigão Diz que está de cabeça quente Porque o remo dele Foi derrotado Pelo Porto Velho Forte abraço William Olha o técnico Joe parece que não está Satisfeito com o zero a zero Não Essa estratégia De colocar o Wesley É muito provavelmente Para agredir um pouco mais Né o John E pelo jeito Quem sai É o Hulk Entra o Wesley Número vinte e dois E vem tomar uma água Vai descansar o Hulk Quem está com nós Também na transmissão Nesse momento Assistindo aqui na Band O Campeonato Rondoniense Kennedy Meu amigão Forte abraço Está com nós Está com nós Campeonato Carioca E aqui na Band Também amanhã Tem Fla-Flu Amanhã é dia de Fla-Flu Troca centroavante Por centroavante Pode estar apostando Mais na velocidade No fôlego Vamos ver o que vai acontecer Com essa alteração aí Escanteio para a equipe Do Porto Velho Bola na frente Arremesso lateral Está por ali o Ramos Lateral direito Da equipe Da locomotiva Joga com o Edson Marcação está em cima dele A torcida pede pênalti Marcos Monteiro Estava em cima Manda seguir Cal tentava sair A falta foi marcada Ali pelo Emerson Bacas Vai ser cobrada Rapidamente Não Tem jogador Ali caído Tem jogador Do Porto Velho Caído ali O Adilson Pois é A gente vê que Ou ele faz cera Para ganhar um tempinho Ou realmente A entrada dividida Foi um pouco delicada Né o John Agora para a arbitragem A gente está vendo Um jogo relativamente Fácil de ser apitado Temos o que Três cartões amarelos Registrados até o momento Nenhuma disputa Tão acirrada assim A bola está rolando Bastante Acho que esse é um ponto A ser destacado também Né o John E troca de novo Vem Caio Para o jogo E quem descansa Agora é o Fernandinho Fernandinho Vai tomar Uma água De descansar um pouquinho Substituição Na equipe do Porto Velho Entra Caio Qual é o número 7 Muito provavelmente Não tem a ver com a tática De mudança de jogo Mas sim pela Intensidade da competição São atletas que Fortemente disputaram Essa partida na terça-feira E agora precisam Criar fôlego Porque o calendário É extenso Muito legal também Adilson A gente lembrar aqui Sobre Posicionamento Comportamento Da comissão do Porto Velho Levando em consideração A três competições Ao mesmo tempo A Copa do Brasil Estadual E a Copa Verde Levantamento na área Quem subiu O Luan Não estava ali Subiu sozinho Estava um pouquinho distante Estava na linha do pênalti Cabeceou a bola Foi para a linha de fundo Por ali o Pabllo Miguel O goleirão Um levantamento Na área Estava por ali Ele e o Alife Mas estava um pouquinho distante Da trave do goleirão Pabllo Miguel Como dizia há pouco aqui Três competições Porto Velho Disputa Ao mesmo tempo A Copa do Brasil O Campeonato Rondoniense E na próxima Quarta-feira O jogo é contra O Anápolis Pela Copa Verde Vem chegando Porto Velho Emerson Bacas Tentava por ali Falta marcada Em cima dele A marcação Estava em cima Ali do Casteldo Marcos Monteiro Estava bem perto E já marcou Esse é o primeiro jogo Do Campeonato Rondoniense A abertura entre A equipe do Barcelona E também Enfrentando A equipe do Porto Velho Daqui a pouquinho Às 19h30 No estádio Aglaí Tonel Acontece Lotado, lotado, lotado Um jogão de bola Informações De mais de dois mil Ingressos já vendidos Atenção Atenção O povo nosso de Cacual Vai pro estado também E Cacual tá na band Cacual tá na band Boa tarde Honorato Parabéns A Rondovisão TV Pela brilhante transmissão É o Rio Do Cidade Nova Rio ou o Il Quero participar do sorteio Da bola O nosso site Tá valendo Tá valendo meu irmão Já tá participando Fica ligado Manda mensagem Pra nossa transmissão E aí John E essa falta? Vai autorizar Marcos Monteiro O craque das faltas saiu Quem assume o comando agora? Tá por ali o Caio Batedor De falta Um dos Autorizados ali Pelo professor Márcio Parreiras Lá vem o Porto Velho 25 minutos jogados Pode sair agora? Pode não Batendo a barreira Bola volta lá pra dentro Com o Luan Impedimento marcado Subiu a bandeira Márcia tava por ali Impedimento marcado Porto Velho Chegando com mais frequência A gente vai percebendo Que a equipe do Barcelona Foi se recuando Durante esse segundo tempo No primeiro tempo Primeiro tempo Teve boas chances Excelentes chances Pra abrir o placar Mas no segundo tempo Como que aquela questão Do tempo ali Uma pausa né Já muda todo o jogo Adilson Reposicionamento Postura O próprio professor O técnico Tem a fundamental Importância justamente Nesse olhar Tático De que o time Pode estar Se desenvolvendo Olha aí Olha aí Já se encararam ali Olharam A luta é só mais tarde Gente né Agora não Será que vai chamar hoje Um outro pra dar uma voltinha Se olharam com muito carinho Ali Adilson Foi um flerte fatal Ah Você vai chipar os dois? Não, não chipa não Não dá certo não Eles estão querendo tomar A cena do Bambam E do Popó Não Deixa o Popó E o Bambam Hoje Mas até A intensidade No jogo desse Gera esse tipo de clima Né O O replay ali Vocês conferiram O olhar Até porque Ele olha 43 né É Mais tarde Vai fazer o que? O que que acontece João? Chega um momento como esse A gente está em 26 minutos E começa a vir aquela pressão Porque ninguém quer estrear Atrás na competição Eu estou vendo O Porto Velho Muito comprometido Ele poderia estar tirando o pé Até porque tem outras prioridades Relativamente Mas mesmo assim A gente vê que ele não veio Para levar empate Ou derrota Ele quer tirar ponto Aqui do jogo Todo início de uma competição Início de tudo A gente precisa Terzele um reposicionamento Ali Né E ninguém quer perder Você resumiu em tudo Para começar uma competição Com o placar atrás É complicado Ainda mais No primeiro turno Do campeonato rondonense Que já garante Vaga Para a Copa do Brasil O campeão no primeiro turno Já garante vaga Ou seja Automaticamente ele é o vice campeão Já é Já garante uma vaga Está esperando já Alguém lá na frente Já vai esperar Ponto corrido Esse é um modelo Similar do Carioca Isso Ponto corrido Então todos contra todos Ida e volta O mais bem ranqueado O mais bem pontuado Fatura O troféu Levanta o troféu Para o primeiro turno E já de cara Garante A vaga na Copa do Brasil Segundo turno Os quatro primeiros O primeiro contra o quarto O segundo contra o terceiro Vão se enfrentando Em jogos de ida e volta E no final Se disputa ali Para ver quem vai enfrentar O campeão no primeiro turno E o Porto Velho Se articula para mais uma vez Fazer alteração no jogo Pelo jeito Pelo jeito Pelo jeito aí Adilson Vem o Marco Goiano Ele é um dos maestros Dessa equipe do Porto Velho Acredito que foi poupado Pela comissão Nesse jogo E agora vem aí Para entrar na partida O Barcelona também vai mudar Duplamente ali Vamos já se atualizar Número 16 Número 17 Número 16 Caique E número 17 O Samuel Vem para a equipe do Barcelona Técnico Joe Mexendo as peças E pelo jeito Estão correndo ali Para falar Não, não Segura aí Vamos Mudança de plana Dilson Mudança de estratégia Tem isso, viu? Segura aí Segura aí Segura aí Agora não Fica mais um pouquinho É A Boleiragem Está assistindo nós Aí sabe disso Forte abraço Para todos que acompanham O Campeonato Rondoniense Aqui no Grupo Rondovisão A TV de Rondônia Que transmite Essa competição Que dura em torno De 90 dias Primeiro jogo é hoje Todo final de semana Você vai acompanhar Você vai acompanhar as emoções E as informações Durante toda a semana Na programação Como que está o seu time Quem que você está querendo ver aí Você pode até mandar mensagem Sugestões também Para o nosso povo Falar assim Não vai entrevistar meu time lá Não, meu jogador Porque tem tudo isso Vem aqui no meu bairro Tem a torcida aqui no Bairro Vittar Quero saber Quero aparecer Para quem questiona muito A premiação do Campeonato Rondoniense Para ficar bem claro Você deixou muito didaticamente Explicado agora, John O campeão do primeiro turno Naturalmente ele já ganha Vaga na Copa do Brasil O campeão consequentemente Do geral Ganha Que vai ser Vai estar entre os dois Vencedores da competição Já segura a vaga Na Copa do Brasil Naturalmente Esses dois times Eles já têm garantido Uma premiação Que pode chegar A 940 mil A um milhão de reais Então pode-se dizer Que o Campeonato Rondoniense É a competição De um milhão de reais Por que não? Esse charme de uma Olha a chance Do Barcelona Bola lançada na frente O Digão ficou olhando Passar ali E não é fácil não Essas bolas cruzadas Vamos lá Esse charme Da vaga Na Copa do Brasil Te dá a oportunidade De você pegar Enfrentar grandes equipes E é uma grande vitrine Também Para que jogadores Para que equipes Além do financeiro Possa aí Fazer com que a grenagem Do clube rode Ande com Uma perfeita condição Porque não é fácil Fazer futebol A gente entende Então duas vagas aí Recebe Um recurso Que essa vaga Na Copa do Brasil Já disponibiliza Em torno dos seus Não tenho de fato Aqui na cabeça Mas em torno dos seus Oitocentos mil A primeira fase A vaga garantida Quem avança Da primeira fase Salvo engano Esta temporada Novecentos e quarenta mil Só que já assegura Também uma outra premiação Pelo direito de participar Da segunda fase Então a questão É o que aconteceu Com Porto Velho Exato Porto Velho Teve uma boa chance De garantir aí Uma vitória Contra A equipe do Remo E na verdade Conseguiu Que não é fácil O empate aqui No caso Era do Remo Se o Remo Fizesse um golzinho Ali Complicava toda a vida Do Porto Velho Quem está com nós Também aqui Nesse momento De outro ângulo Aqui do Aluizão É o Sérgio Bora chamar o Sérgio Esse bate o bolão Fala aí Sérgio João João A movimentação Aqui na beira Do gramado Do estádio O Aluizio Ferreira Está bem intensa Como percebemos aí As substituições De vários jogadores Inclusive nós perguntamos E os técnicos O motivo da substituição Um deles Que é a questão Do primeiro jogador Substituído Que foi o Olha aí O olho do lance A equipe aí Do Porto Velho Criando uma alternativa Mas o João A substituição Chegando a equipe Do Porto Velho Sejão Quase que eu Quase que eu falo Para tu gritar Gol daí Sejão Quase E é verdade Estava aqui Ansioso A equipe do Porto Velho Chegando com tudo O Alif tentou A bola sobrou Para o Marco Goiano Tentou chutar Não foi Cruzou O Luan Estava pelo meio Do caminho Faltou chegar Na bola E a bola Foi para a linha De fundo Reposição De bola Do goleirão Pabllo Miguel Vem saindo A equipe Do Barcelona Bola no meio Marcação Edson Amorinho Porto Velho Está marcando em cima Agora Série de bola Ali na frente Da zaga Adilson Perfeito Os dois times Estão completamente ligados Nós temos 33 minutos Do segundo tempo Muitas substituições A gente não vê Uma tática sendo aplicada Eu acho que é a intensidade Do jogo Que está provocando As substituições A grande maioria Posição por posição É o que se esperava também Pedrinho Boiadeiro Está em Ariquemes Assistindo nós também Forte abraço Pedrinho Quem está com nós Agora Na transmissão Aqui Na capital Tem um bocado de gente Enquanto vem o Barcelona Pode ser agora Pode não Pode ser Pode não Digão Faz Duas defesas E impede Que o Barcelona Faz o primeiro gol Aqui No campeonato estadual 2024 São Digão Como diz Adilson Honorato Você pouco fala O nome do Digão Mas quando fala Ele aparece Com uma presença Impressionante O Digão Não deu moleza O Barcelona Veio com tudo No primeiro chute Defendeu Bola no rebote Chegou Wesley Digão Não estava nela E não deixou O Barcelona Abriu placar Adilson O atacante chega E dá de cara Com o Digão Ele já treme Na base Porque o que ele fez Na última terça-feira E as poucas vezes Que ele apareceu hoje Se demonstrou tão seguro Meu amigo Pode ter certeza Que os demais clubes Estão de olho nisso aí Nesse ponto fortíssimo Do Porto Velho Adilson Vale lembrar aqui Que o Digão Ele fez parte Da categoria de base Do Flamengo Então atenção Atenção Torcedor do Flamengo O Digão Fez parte Toda a sua A desenvoltura Todo o processo Passou a categoria De base Passou pelo Flamengo Então Digão está com tudo Num momento Que vem para o Estádio de Rondônia Vivendo uma nova fase Alinhando O ano passado E também esse ano Pelo segundo ano Consecutivo O Digão está aqui E está virando O ídolo Da torcida Do Porto Velho É verdade Outro fato interessante Que a gente até ficou De comentar O John Você poderia novamente Sintetizar para a gente Enquanto o Digão É atendido ali Que na terça-feira Teve um momento emblemático De superação Psicoemocional também Que poderia ter sido Abalado E ele entra em campo E faz um espetáculo Daquele de atuação O que aconteceu Na trajetória do Digão Essa semana passada Adilson O Digão O Digão passou Por um momento delicado Sabe que Dentro de campo Aqui É uma disputa É uma competição Mas Todos aqui Têm o seu lado Família Têm o seu lado O seu ambiente familiar O Digão Teve perdas Significativas Na família Pai Filho Então Pesou muito E ele até pensou em parar E não parou E tá aí Digão Tá com nós Cruzamento na área Vem o Barcelona Tentava sair Pode dar contra-ataque Para o Porto Velho O Barcelona tentava ali A todo tempo O Porto Velho Também está vivo Zero a zero No placar Mas vale a gente lembrar Foi até um Até pegou muita gente Surpresa Essa declaração do Digão Ele é muito fechado Ele é muito na dele Sabe nos bastidores A gente acompanha os meninos Falando pra mim Na equipe do Porto Velho Então Digão Forte abraço Toda a família do Digão também Lá vem a equipe do Barcelona Bola lançada na frente Por ali tem o Número 7 Que não para de correr O Eric Da equipe do Barcelona Falta marcada O Ramos tá por ali Já diz pra todo mundo subir Que vai lançar a bola Lá na área 36 minutos jogados Zero pro Barcelona Zero pro Porto Velho O primeiro jogo Do campeonato O empate não é ruim não Mas a vitória Pra uma das equipes Vale muito A competição Conta com seis equipes Numa disputa De ir e volta O primeiro turno O melhor pontuado Garante vaga Na Copa do Brasil O primeiro contra o quarto Depois a gente passa Certinho aqui A segunda fase Do campeonato rondoniense Que entra Numa disputa Emocionante também Não só de ponto corrido Mas como a Dilso Lembrou mesmo O formato do campeonato carioca Bola jogada na frente Tentava ali com o Douglas Contra-ataque agora Número 17 Vem com ela Por aqui o Samuel Olha o contra-ataque Olha o Digão Grita gol Um contra-ataque Um contra-ataque O Samuel Número 17 Engatou a primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Não parou de correr De frente com o goleiro Digão Mandou pra dentro Da rede Na marcação O Alph Não conseguiu Samuel Chutou pra dentro Do gol Abriu o placar É o primeiro gol Do campeonato rondoniense De futebol 2024 A Dilso Num contra-ataque Fulminante Mostrando o que tem De melhor Dessa equipe Que a gente pode observar Até agora Que é a velocidade O Porto Velho Já sabia disso Tanto é que tinha Fechado um pouco mais A marcação Primeira oportunidade Que teve no mano a mano A velocidade Falou mais alto E é claro que o talento Na finalização Barcelona Abre o placar E Sérgio Meu querido Você que está aí Ao lado No campo Pertinho do lance Como é que foi isso aí? Dilson A velocidade Como você bem disse Realmente determinou Esse gol agora Um detalhe importante Que a criação também Daquele gol Que o Digão Se machucou ainda há pouco Foi feito pelo 22 O jogador Wesley Que entrou há pouco tempo Agora No segundo tempo E agora novamente O jogador do Barcelona Conseguiu uma oportunidade Um detalhe importante É que a preparação Do Barcelona Foi toda feita Em Santa Cruz De La Serra Essa é a preparação Na pré-temporada Inclusive com altitude Devido Favorecendo aí O esforço físico E a dificuldade Do cansaço A maioria das substituições Até o momento Segundo os técnicos Tanto do Porto Velho Como do Barcelona Está relacionadamente Ao cansaço E a outro ponto Também mais estratégia De dar mais velocidade Especialmente da equipe Do Porto Velho A gente percebe Também Outro detalhe importante Que a maioria Dos jogadores Do Barcelona São contratados De municípios Por exemplo Esse jogador Que está a destaque Na equipe do Barcelona Que é o Camisa número Dezessete Ele é de Santa Rita Na Bahia Um jogador realmente Muito talentoso Valeu a oportunidade Com vocês aí Aí portanto Tá aí Sejão Um jogão De bola Merece gol Barcelona Faz o primeiro gol Aqui No estádio Valorísio Ferreira E também O primeiro gol Do campeonato Rondoniense 2024 O Porto Velho Agora Ele tem condições De buscar O empate Pelo menos Até porque Tá basicamente Reformulado Com várias substituições Futebol Pra isso tem Eu acho que seria legal A gente ver Essa intensidade De ambas as partes Agora viu João Tem um finalzinho Emocionante aí Barcelona sai na frente Faz valer O mando de campo Embora A torcida É predominante Porto Velho Aqui no estádio Pegou um frete Ali O Castelda Ali O frete Foi de três passos Ali a Macandô E a torcida Pegou no pé Lá vem o Porto Velho Bola lançada Na área Vem novamente Caio tá com ela Arremesso lateral Barcelona agora Pode Pode se fechar A casinha ali E vai tentar Contra-ataque Bola na frente Tentando O Marco Goiano Jogou um pouquinho Mais ali O Caio Recuperou a equipe Do Barcelona No contra-ataque Vem novamente O Eric Número sete Já tava por ali Marco Goiano Joga novamente Com Caio Segundo tempo 41 minutos Jogados Um pouquinho na frente Com Douglas Barcelona Todo fechado Já já Tem jogo também Cacuau Alô meu povo De Cacuau Tem União Hebrônica no horário Urbano. Tem também pra você uma bola oficial pra você que gosta de futebol. Teremos o que mais, hein? Kit Película Carbono com três anos de garantia, já instalado, oferecido pela Planalto Alto Vidros. E tem mais gol hoje ou não tem, João João? A torceira que a gritar gol, a equipe do Porto Velho tentava na frente com o atacante Luan. Pediu ali no choque com o zagueirão. O Marcos Monteiro mandou seguir. E o Barcelona, será que começa a usar a estratégia pra ganhar tempo? Tem mais duas substituições sendo preparadas ali, João João? Quando nós temos 43 pra 44, mais acréscimos. Acredito em torno de cinco de acréscimo, pelo menos, hein? Vai mexer o técnico, João. Sai o Eric, o ligeiro Eric, né? Número sete. Vem aí o número 24 da equipe do Barcelona, o Júlio César. Você disse que ele não cansava, cansou. Cansou. Bateria acabou. Até pra sair, tá se arrastando. Mas aí também já é aquela questão do tempo que vale ouro. Continue mandando mensagem no nosso WhatsApp 999-2016-79. Tem muitos brindes pra você que acompanha a transmissão. É muito importante você também dizer de onde você assiste a Rondovisão, a TV de Rondônia. Band em todo o estado. Futebol é aqui, ó. Pode ter certeza, o futebol do estado ganha mais força. Obrigado, Federação de Rondônia. Obrigado a todos os dirigentes dos seis clubes que participam da competição, iniciativa privada e poder público. Juntos vamos fazer a diferença. Vai ser um divisor de águas e quase! Goleirão chegou ali o Pabllo Miguel. Encaixou ela. Maurício Leal tava ali, o zagueirão do Porto Velho. Já estamos nos encaminhando para o acréscimo do jogo. 45 minutos quase. Porto Velho vai sofrando a sua primeira derrota no seu primeiro jogo. um jogão de bola, o Vilhena joga daqui a pouquinho Cacuau. O Barcelona vai abrindo o placar. Olha o Luan chegando. Sai o goleirão ali, Pablo Miguel joga para fora, escanteio. A bola foi lançada. Uma invertida de bola ali. Chegando o Porto Velho tentando o seu golzinho no final. E ele vai para o tudo ou nada, hein, John John? Está determinado aí realmente a buscar pelo menos esse empate. Escanteio para a equipe do Porto Velho. Bola levantada para quem? Tentava Maurício Leal, sobrou, chutou! Para fora do gol! A bola sobrou para o Emerson Bacas. Ele jogou a bola para fora do estádio. Passou um pouquinho. Se tivesse passado lá antes... Um pouquinho perto não, um pouquinho longe, Adilson. Se tivesse passado lá antes... Ah, tinha que ter calibrado lá no GZ. Alô, GZ, forte abraço. Ô, Sérgio, já tem placa de acréscimo aí, como é que está a expectativa? A expectativa aqui, Adilson, é muito intensa e um detalhe importante que a gente fala das curiosidades aqui, que o autor do gol, camisa número 17, o Samuel, entrou nessa segunda etapa do tempo regulamentar aqui da partida entre o Barcelona e o Porto Velho Esporte Clube. Um detalhe também importante que a equipe está mantendo ainda, perguntei do técnico qual é o... vai ficar mais um pouco retraído depois do gol. Ele disse que não, que vai continuar indo para o campo do adversário para tentar fazer outro gol até então evitar que o time adversário, o Porto Velho, venha surgir criação de gol no campo do Barcelona. Essa é a estratégia por enquanto, conversando com o técnico aqui do Barcelona. Adilson. O Joe, ele vai continuar com a intensidade até o final. Vamos ver. Já estamos nos acréscimos. O Barcelona vai garantindo seus três primeiros pontos na competição. Porto Velho ainda tenta, tenta respirar. Tem ainda os acréscimos. Tentava sair ali o Marcos Monteiro, marca a falta. Jogão de bola para você. E o campeonato rondoniense, você acompanha aqui na Rondovisão. A TV de Rondônia, a sua TV, a nossa TV. John John, lembrando a todo mundo de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, Rondônia, urgente, um programa que traz todos os assuntos relevantes relativos às ações da segurança pública no estado de Rondônia. E logo na sequência, meio-dia e 15, Bandicidade com quem na tela da Band? Fala pra mim, John John. Grita o nome dele. Grita gol. Bandicidade, você tá chique, viu? Você tá chique. Adilson Orato, te espero amanhã. É. Na Bandicidade. Vem tentando a equipe do Porto Velho, joga na frente com o Aleph. Pode ser o último ataque. Tentando driblar, passou. Chamou ali o Casteiro, jogou na área. Bola sobra pro zagueirão que chegou. Chutando pra fora o Bruno Santos ali. Arremesso lateral. Finalzinho de jogo na capital rondoniense. Já já tem jogão lá em Cacual. Por enquanto aqui o Porto Velho vai tentando, vai jogando pelo pra área. Bola vai sobrar. Sobrou com Edson Amorim. Vai jogar na área não, vai tentando não, vai tentando passar. Arremesso lateral, a marcação do Barcelona tá em cima. Porto Velho vai tentando, nesses minutos finais, empatar o jogo. Sete de acréscimo. Promessa de até 52, hein? Estamos nos 48. 48. 48, jogado 49 já. Joga na área pra quem, Luan? Sobrou com o Marco Goiano. Joga pra quem? Emerson Bacas pode dar contra-ataque. É isso que aconteceu. Lá vem de novo ele. Samuel. Samuel. Sozinho na frente. Engatou a primeira, segunda. Vai cruzar não. Driblou. O ligeiro Samuel. Chegando de gol. Faz bela defesa. O Barcelona tá ligeiro, tá com uma equipe ligeira, o Adilson. Contra-ataque perigosíssimo. Lá vem a equipe do Porto Velho. Joga com o Emerson Bacas. Marco Goiano recebe. Jogou na frente pra quem? O Alif. Já recebeu. Marco Goiano. Lá vem o Porto Velho. Marcação tá em cima dele. A falta também marcada. Marcos Monteiro diz que não. Manda seguir. Porto Velho reclama. Joga pro lado, pro outro. A marcação. Bola pra frente. Adilson. O jogo ficou mais emocionante do que a gente imaginava. Quem ficou até aqui pôde ver realmente um jogo com muita intensidade nesses últimos cinco minutos. E esse cara que apareceu na tela há poucos instantes aí. Digão é o nome do jogo, cara. Novamente o Digão brilhando. Mas nesse momento o Porto Velho vai perdendo. De um a zero pra equipe do Barcelona. O Samuel entrou no número dezessete. E tá aterrorizando ali o lado direito da equipe do Porto Velho. Lá vem a equipe da locomotiva com ele, Douglas. Joga na frente com a Aleph. Pode cruzar. Chutou. A bola foi. Faltou, Pedro. Pra linha de fundo. Goleirão Pablo Miguel deixou ali. 52 minutos. É o tempo que o Marco Monteiro diz que vai o jogo. Adilson, estamos nos 50. Mais um minutinho e meio aí, ó. Pelo jeito. O Barcelona usa o que ele tem de mais precioso. Que é o tempo agora a seu favor. Faz aquele charme pra reposição. E o Porto Velho não dá pra dizer que ele não tentou. Pelo menos nesses últimos momentos ele buscou a intensidade necessária. Talvez se tivesse entrado com essa postura desde o primeiro tempo. Nós teríamos um espetáculo maior em campo durante os 90 minutos, né, John? Nos aproximando dos 52 minutos desse segundo tempo. Um campeonato que tem uma transmissão televisionada aqui pelo Grupo Rondovisão. E você vai acompanhar todos os jogos nos finais de semana, as informações dos jogos. A agenda e o calendário você vai acompanhar durante a semana. Qual o jogo que vai ser televisionado. Enquanto viu o Barcelona ali. Adilson, uma competição dessa merece uma transmissão dessa. Um povo, povo carinhoso, nosso estado, merece tudo isso. No momento que termina o jogo, placar final aqui no estádio Aluísio Ferreira. Marcos Monteiro entrega e apita o final da partida. De um lado, o Barcelona. Toda a preparação do país vizinho aqui na Bolívia. Veio pro jogo. Porto Velho, que fez seu primeiro jogo na competição na última terça-feira. E conseguiu passar pela equipe do Remo. Fez um bom futebol. Um para a equipe do Barcelona. Zero para a equipe do Porto Velho. E você que está em casa acompanhou tudinho aqui no Grupo Rondovisão. Uma transmissão feita com muito carinho pra você. Adilson, quem está em casa tem que saber que tudo isso daqui tem um leque de pessoas que estão envolvidas. E uma equipe muito competente. Está de parabéns, Grupo Rondovisão. Estou muito feliz aqui de ter participado dessa transmissão de hoje. Falamos de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. E jogão bom. Jogão melhor do que a gente imaginava. Porque gritamos gol, Adilson. Gritou gol. Eu não sei se agradou a maioria da audiência. Até porque cada um tem a sua pessoalidade. Mas o importante é que nós viemos, demos o nosso recado. Chegamos pra ficar. Parabéns à diretoria da Rondavisão TV. Mas isso não seria possível se a Federação de Rondônia não tivesse entendido o nosso comprometimento com o desenvolvimento do esporte. Se o estado de Rondônia também não abrisse os braços. E mais do que isso. Os seis clubes. A vocês todos o nosso muito melhor obrigado. A partir de agora, vamos mudar essa história. Sábado que vem o nosso encontro está marcado mais uma vez. E vai ser aqui no estádio Aliso Ferreira. Onde teremos o jogo do Porto Velho Esporte Clube. Mais uma vez, eu tenho a absoluta convicção de que a torcida da locomotiva fantasma vai lotar o estádio. E teremos aí o confronto com a União Cacoalense. Que estreia daqui a pouquinho lá em Cacoal. Então, pode ter certeza. Todo mundo vai estar de olho nesse confronto de logo mais. E amanhã fechando a rodada em Giparaná. Esse é o jeito band de fazer história. Trabalhando cada vez mais pra levar até você a melhor informação. E olha, nós estamos aqui nas lentes do nosso diretor-geral. Que honra, hein? Que honra. Não treme não, diretor. Ismael, parabéns pela condução do grupo. Parabéns pela condução de toda a equipe. Em nome do Ismael, eu cumprimento a todos esses colaboradores que estão junto com a federação, com os clubes de Rondônia, com o poder público, com a iniciativa privada. Estamos chegando, hein? Vamos colocar a marca na tela da Rondovisão TV. Nós vamos fazer a história literalmente. Seja bem-vindo ao time Band. Está contratado? Forte abraço. Qual é o salário da televisão? John John, grande abraço. Muito legal, muito legal. Parabéns, de verdade. Sabe, você que está em casa aí, você tem que participar mais, interaja mais. E leve, né? Leve essa informação que o futebol de Rondônia está sendo transmitido, televisionado aqui pelo grupo Rondovisão, pela Band. Eu achei bonita. Torcido do Porto Velho, continua aplaudindo, não vaiou. Acho que o torcedor tem que fazer isso, tem que incentivar o clube. O Barcelona é um clube que chegou e chegou realmente mostrando que está à altura da competição. Se você ainda não tem clube do coração, o Barcelona é uma opção. Nós temos várias outras opções. Escolha o seu. Eu prefiro que você seja o time Rondovisão TV. Olha quem está ali, ó. Quem está ali? O Sérgio está com o Digão lá, ó. Ei, Sérgio, dá tempo? Dá tempo? Vamos lá. Daqui a pouquinho eu tenho o Datena na tela da Band. Antes disso, ô Sérgio, o Digão mais uma vez teve que fechar o gol, né Sérgio? Fechou o gol, conseguiu fazer várias defesas, mas infelizmente foi um gol para o Barcelona. Primeiramente, boa tarde. Sabíamos da dificuldade que é ser do jogo, né? Uma equipe jovem, a gente não conhecia a equipe, sabíamos só que a transição deles era muito boa. Enfim, ficamos ali, de não ter conseguido ter parado, ter matado a jogada. Enfim, acontece, primeiro jogo, não esperaríamos essa derrota, né? Pelo trabalho que a gente fez, mas é o nosso segundo jogo, desde 40 dias que a gente se apresentou. Então, a gente continuava trabalhando, trabalhando forte, continuava podendo ajudar a equipe da melhor maneira possível. E ver o que o professor tem para falar e, no decorrer do campeonato, a gente conseguia acertar as coisas para a vitória vir. Então, você é conhecido como um herói, estava sendo muito carinhoso pela torcida. Como é que você recebe esse carinho todo da torcida do Porto Velho? Pai, eu não tenho nem o que dizer, né? Apenas agradecer todo esse carinho. Desde quando eu cheguei aqui, fui recebido muito bem. Então, o mínimo que eu posso fazer é isso dentro de campo. Então, foi como eu disse também na última entrevista. Todo homem, toda glória seja dada a Deus, na vitória e na derrota também. Então, assim, é continuar trabalhando forte, para que sabemos a gravidade do jogo que a gente tem quarta-feira também. Pela Copa Verde, mais uma estreia, mais um fator. Já que conta, então, é continuar com o pezinho no chão, muita humildade, trabalhar com o que se Deus quiser. Próximo jogo, a vitória vai vir. Obrigado, Digão. Tudo sucesso. Edilson, como diz aí a grande, grande pensador boliviano, ai, que Deus disse esse perocim, vai perder a ternura a mais. Só as palavras do Digão, por mais de uma derrota hoje com o Barcelona, vai seguir firme no campeonato, que é só o primeiro jogo. Edilson e Jojão. Perfeito, Sergião, muito obrigado. Olha, e a equipe da Band, da Ronda Visão TV, continua lá no gramado. E parece que nós temos ali uma palavra do homem do jogo, o cara do gol. Samuel, Samuel. Seralep, o cara corre demais, hein, João? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, engatou, ninguém pegou ele. Quem está com ele aí? Vamos ver, a equipe está posicionando lá o lado do campo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí a programação nacional da Band, o da Tana, literalmente arrebentando na audiência em todo o Brasil. Aqui em Rondônia, você continua com as emoções... Aí, estamos aqui. Estamos aqui com o Samuel, autor do gol do Barcelona Samuel. Vamos novamente acionar a equipe lá no campo. Vamos lá. E hoje aí, nessa situação do gol, você entrou no segundo tempo, já fazendo gol. Como foi essa alegria? Ah, é uma alegria muito grande, né? É difícil, a gente sabia que ia ser um jogo difícil contra os atuais campeões, os favoritos, dentro da casa dele, a torcida deles, tudo deles, mas o nosso professor conseguiu passar o máximo de informação pra gente, conseguiu pôr na nossa cabeça que era importante e por ter saído do banco é um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem que acreditar, tem que agradecer a Deus também pela oportunidade. Ontem eu não estava muito bem, não estava passando bem e hoje eu só pedi uma oportunidade pra Deus e ele me deu, graças a Deus, deu tudo certo, tô muito feliz, mas parabenizar o grupo aí pela entrega, sem eles eu não teria conseguido. Você comemorou muito, por quê? A tua história, toda a trajetória do futebol, né? Sim, sim, foi um pouco difícil pra chegar aqui, eu passei por alguns clubes na base, no profissional também e chega uma idade, um momento que a gente pensa que é difícil, aqui no Brasil é um pouco difícil, é dificultoso pra conseguir uma vaga, conseguir uma oportunidade e é isso, cara. Eu acho que a gente só não pode desistir e acreditar, acreditar que é possível. Graças a Deus, tive a oportunidade e quero parabenizar o nosso grupo, o professor Cristian, por ter acreditado no meu trabalho e principalmente a Deus que me honrou. Valeu, Samuel. Valeu, tamo junto. Segue na competição aí, esse autor do gol do Barcelona, como eu disse, esforçou bastante pra poder ter um resultado positivo e segundo o técnico, vai sempre manter essa ação de velocidade e tentar sempre manter resultado positivo com a da equipe do Barcelona. Adiós, John John. Valeu, Sérgio, muito obrigado a você, obrigado a Lena também, toda a nossa grande equipe que hoje aqui no estádio Aliso Ferreira fez a sua parte, cobertura do campeonato, tá só começando, John John, agora em definitivo, campeonato estadual aqui em Rondônia e Rondovisão TV. Foi estartado, foi estartado, aperte o play, foi apertado. Daqui a pouquinho, em Cacoal tem jogão de bola, o campeonato Rondônia se segue e você vai acompanhando todas as informações durante toda a semana aqui com o grupo Rondovisão. Forte abraço pra todos, uma ótima semana, né? Grita, grita, grita gol! E aí, valeu Rondovisão TV, valeu você em todo o estado. O sorteio da nossa promoção na segunda-feira, a partir das 11 da manhã, Rondônia Urgente, Bande Cidade. Grande abraço, um bom final de semana e até a próxima. Forte abraço! Não dá, não dá não, vamos pegar. Forte abraço! Que daqui ia para os pontos de venda, pontos de venda. E com o auxílio do cão e a investidora...